Abertura Estamos todos prontos, a hora que vocês derem o ok, a gente começa, pode ser? Podemos começar? Uma boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Instituto de Estudos Avançados, presentes convidados e também o pessoal que está nos acompanhando pela internet. Nós estamos ao vivo em iea.usp.br barra ao vivo, está certo? Estamos gravando também esse evento, as perguntas deverão ser feitas ao microfone e a pessoa deverá se identificar, então já estou aproveitando e dando os recadinhos iniciais. Vamos colocar o nosso celular em silencioso aí, por favor, para a gente não ter nenhuma interferência na apresentação. As perguntas podem ser enviadas, atenção você que está nos acompanhando pela internet. iea.responde.usp.br Lembrando que os alunos da Faculdade de Biomedicina da Metodista estão juntos acompanhando este evento também e certamente participarão, ok? Muito bem, nós estamos aqui reunidos, médicos, pesquisadores, nosso representante parlamentar, para discutir como orientar pais e educadores de adolescentes em relação ao uso da maconha, álcool e cigarros eletrônicos. O evento é organizado pelo Grupo de Estudos em Saúde Masculina, do IA. Os especialistas vão esclarecer o mecanismo da ação dessas substâncias na saúde dos adolescentes e adultos jovens. Foram convidados os senadores, Davi Alcolumbre, presidente da Casa, que por uma questão de compromisso, né? Tivemos uma audiência até, uma sessão plenária até a madrugada, não pôde comparecer. Está aqui representando o Senado e a Comissão de Saúde do Senado. O senador Lucas Barreto, muito obrigada, senador, por sua presença, para discutir estratégias de prevenção e formulação de políticas públicas para a temática. Muito bem, os organizadores, para eles, as práticas e políticas de educação, esse é um ponto importante, que enfocam a saúde do adolescente e do jovem adulto, são tão importantes quanto as preocupações com a formação intelectual e com os resultados acadêmicos. Os nossos especialistas, doutor Jorge Halak, especialista em andrologia, coordenadora do grupo de pesquisa que organiza esse encontro. Temos também o professor Paulo Saldiva, que estará conosco aqui num vídeo em breve que vamos apresentar, diretor do Instituto de Estudos Avançados e professor da Faculdade de Medicina, não é? Teremos também Elaine Frade Costa, professora da Faculdade de Medicina, Sandra Farsky, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Zila Sanches, que é professora da Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, e também os debatedores e convidados. Érica Silco, coordenadora do Centro de Informações sobre Álcool e Saúde, pesquisadora também do Núcleo de Saúde, então estará participando aqui com a gente também. E o doutor Maurício Castro de Sousa Lima, que é doutor pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, é ebiatra, dará uma importante contribuição também aqui para o debate. E nós vamos começar com a apresentação. Um recado do professor Paulo Saldiva, são três minutos em que nós damos aí início aos trabalhos. Vamos ouvir? Olá, senhoras, senhores, amigas, amigos. É com muito prazer que eu dirijo essas palavras na abertura do evento sobre saúde masculina do Instituto de Estudos Avançados da USP. Inicialmente eu peço desculpas por não estar presente, coisas da vida, mas não por desinteresse. O estudo da saúde masculina representa ainda um vazio significativo em relação às demais políticas. Isso é uma parte, em parte se deve à própria atitude masculina em relação à sua saúde. Em geral somos mais desleixados. Existe um sentimento, por vezes, de impotência, e por que não dizer nesse caso, como a nossa saúde, como se pudéssemos controlar o que se passa em nosso organismo. Os aspectos da saúde masculina vão além daqueles reprodutivos. Os homens morrem antes por doenças cardiovasculares, quando tendem a descobrir tumores mais tarde, consequentemente em um estadio mais avançado, e estão mais sujeitos também a traumas, e lidam-se ao próprio comportamento e papel social que eles se impõem. Isso dá, então, a saúde do homem e os efeitos, tanto do modo de vida, da organização social, do uso de drogas ilícitas, consumo excessivo de álcool, os homens também tendem a fumar um pouco mais, são aqueles que mais movem devido a acidentes, por causa dos externos e os sinatos. Ele precipita um desafio enorme, que não cabe em uma unidade só. A saúde masculina, ela vai além da saúde e passa por valores antropológicos, culturais, sociais e, por que não dizer, também econômico. São os homens hoje que ficam trabalhando nesse novo regime de trabalho precário, entregando comida, pedalando no meio do trânsito, dirigindo carros para complementar o orçamento seu e da sua família. São os homens, consequentemente, que também terão um pouco menos tempo para cuidar de si mesmos. os homens tendem a não reconhecer, a nossa saúde é mais frágil. E, portanto, trazer esse assunto para o Instituto de Estudos Avançados foi uma iniciativa muito bem-vinda e cumprimento o professor Jorge Alac por essa iniciativa. Eu espero que vocês gostem e que, principalmente, desse encontro surjam medidas ou proposições ou proposições concretas, sugestões criativas para que a gente possa preencher essa lacuna do atendimento à saúde das pessoas. Um abraço e muito obrigado pela presença aqui no Instituto de Estudos Avançados de Estudos Avançados. Tudo de bom para vocês. Muito bem. Agora, as considerações iniciais com o professor Jorge Alac antes do início, né, das exposições aqui dos nossos especialistas. Uma boa tarde a todos. O dia de hoje representa algo de muito significativo e muito importante para nós, do IA, da Faculdade de Medicina e para AndroScience, Centro de Ciência, Inovação e Andrologia, porque nós temos, tendo as nossas linhas de pesquisa, uma delas versas sobre justamente hábitos e estilos de vida na saúde do homem. Nós temos conduzido estudos sobre esse tema, em particular, da maconha, há 19 anos. Eu vou fazer uma introdução para que vocês possam se situar, contextualizar o que vai ser colocado hoje. Então, eu queria começar dizendo que nenhum dos palestrantes ou participantes tem qualquer conflito de interesse científico ou financeiro em relação aos temas abordados hoje. O que eu quero começar dizendo para vocês é que o conceito de doença não é isolado. Ou seja, uma doença, quando ela se manifesta, ela está dentro de um contexto de uma manifestação sistêmica do corpo. e nós temos em saúde do homem alguns biomarcadores que vão dizer se aquele organismo está com boa saúde ou não. E são dois biomarcadores muito evidentes no homem. O primeiro, que vai chutar a mais jovem, é a infertilidade, ou seja, a incapacidade dele gerar o filho biológico. E o segundo biomarcador no homem, particularmente no homem com um pouco mais de idade, às vezes nem tanto, é a disfunção erétil. Então são dois biomarcadores que vão dizer que tem outras coisas acontecendo com ele em termos de doença. Esse é um estudo agora com Big Data, a gente consegue analisar. Tem várias situações clínicas que vai ter em comum a infertilidade. E de maneira interessante, esse é um estudo muito sério, feito em 43 mil homens, 85 estudos, que fez uma meta-análise de regressão e mostrou que efetivamente no mundo, praticamente em todos os continentes, está havendo uma queda muito significativa da fertilidade masculina em particular. Então isso está associado a diversos fatores, não é unifatorial, não dá para você dizer uma causa só, mas é algo alarmante e foi com a conclusão é que em termos de saúde pública, nós temos que tomar, que é o que estamos fazendo hoje, tomar consciência disso e que as pesquisas e os parlamentares, os políticos, nos ajudem a formatar soluções para isso. o que está acontecendo? A gente sabe que isso é uma coisa multifatorial, a questão não é só poluição atmosférica, poluição ambiental, a questão dos alimentos é muito séria, a falta de alimentos com qualidade, também o ambiente social que muitas pessoas vivem no mundo, associado a coisas genéticas e também alterações epigenéticas durante a vida de cada indivíduo. mas também hoje nós temos uma outra questão, como já falei da poluição, todos os águas, ar, tudo, mas também a questão das drogas que está assumindo um contexto no mundo do álcool e substâncias tóxicas praticamente desenfreado com 300 substâncias novas, formuladas por semana de maneira artificial. O consumo de drogas é algo muito complicado, está crescendo barbaramente em todas as sociedades e nós no ano passado demos início a esse estudo aqui no IA, fizemos uma palestra no ano passado que teve grande repercussão, exatamente menos de um ano atrás, onde abordamos também a questão dos anabolizantes de esteroides que não será abordado hoje, mas também algo de muita relevância. Dentro de qual contexto? O contexto que a gente quer colocar é o contexto da agenda da Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável para 2030. Então, esse é o detalhe, nós estamos inseridos nesse contexto, particularmente as Nações Unidas número 3, onde é saúde e bem-estar, a proposta são inovadoras e aqui vou citar algumas delas que até 2030 é assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo planejamento familiar, informação e educação, integração da saúde e reprodutiva em estratégias de programas nacionais. Ou seja, esse evento de hoje está inserido nesse objetivo maior do IA, da Androscience, da Faculdade de Medicina da USP, para a gente conseguir introduzir isso no Brasil. Então, as Nações Unidas fizeram diversos livretos que a gente pode depois fazer adaptado ao Brasil. Acabei de receber aqui do professor Arthur Guerra um estudo interessante de ter isso com álcool e o que a gente percebe é que a questão das drogas, do poliuso de drogas tem aumentado de maneira bárbara, álcool, maconha, etc., tranquilizantes também, ao piaça, uma questão ainda no Brasil não muito grave, mas que talvez no futuro aborde também como nos Estados Unidos. E a OMS, a Ação Mundial de Saúde, colocou uma urgência expressa em relação à prevenção de seis categorias prejudiciais, com destaque para o uso nocivo de álcool, drogas naturais e drogas sintéticas, anabólicas, causa da saúde do adolescente como área de meio ambiente escolar. Ou seja, esse evento exatamente aborda a questão científica e a questão política disso, com a presença do senador Lucas Barreto e também a presença virtual do presidente Davi Alcolumbre, porque nós vamos fazer essa inserção da ciência no ambiente político. E dentro desse contexto, o nosso projeto no IEA, que foi aprovado, é do feto ao homem adulto, uma abordagem cultural, comportamental, biológica, médica e ambiental. Ou seja, isso se insere nesse contexto todo e o propósito central nosso é criar um modelo de saúde testado e validado com foco no entendimento da interação de diversos fatores biológicos, intrínsecos e extrínsecos, ou seja, do próprio indivíduo e do meio que ele vive, com o entendimento que é uma correlação dos mecanismos de doença e a sua manifestação clínica. Não dá mais para a gente abordar uma doença, o cara é diabético, mas ele não é só diabético, ele é diabético, ele é sedentário, ele não faz ginástica, ele tem cardiopatia, ele tem obesidade, ele fuma, ele usa álcool ou não. Então essas variáveis, ele mora num ambiente poluído ou não, ele mora dentro de São Paulo, na região pior da cidade ou ele mora no lugar do interior de São Paulo e não tem tanta por... Tudo isso é no contexto dele tem que ser colocado para saber como é que aquilo vai se manifestar. Então a andrologia moderna, essa é uma definição minha, ela tem uma mudança de visão estática da doença para uma visão dinâmica de interação dos sistemas biológicos. está nesse contexto que esse evento está sendo feito hoje, para que haja uma interação disso tudo com foco na disfunção orgânica, mas também em prevenção. Então a andrologia, ela estuda isso tudo e ela tenta fazer uma prevenção desses eventos. Em questão das adolescentes, nós conduzimos junto com a AndroScience, com a ajuda da Andréa Carvalho que está aqui, um levantamento do Brasil todo e vimos que a população de adolescentes, inclusive agora ela mostrou um estudo do Lancet que mudou o conceito de adolescente para até 24 anos de idade. Então no Brasil tem um problema sério porque a Estatuto da Criança e do Adolescente considera adolescente até 18 anos de idade incompleto e no Censo Demográfico do IBGE vai até 19 anos e agora mudou para 24 anos. Ou seja, só aí já existe uma necessidade urgente de mudar esse conceito ou pelo menos discutir esse conceito que muda barbaramente o enfoque com que essa população vai ser abordada. O que nós levantamos também é que os números por exemplo de crianças até o nono ano escolar que ingeriram bebida alcoólica em Minas Gerais 57%, Espírito Santo 56%, ou seja, ao redor de 55% das crianças no nono ano escolar já experimentaram bebida alcoólica. Drogas ilícitas ao redor de 9% a 10%, vejam que consumo de legumes isso menos 50%, a atividade física ao redor de 20% e que faltaram na escola com ativos à própria saúde ao redor de 50%. Ou seja, esses números são importantes porque eles mostram que a questão do álcool e das drogas transbordou para o ambiente escolar. Nós fizemos um projeto inicial no Colégio Visconde de Porto Seguro e fizemos várias palestras lá que foi em 2017 no final do ano para ter um projeto piloto foi um sucesso e a Andro Science fez um eixo educacional com a Associação Brasileira de Leucemia também fizemos um vídeo 18 vídeos de 20 minutos que chegou em 5 mil médicos de 125 hospitais do SUS. Então, nesse contexto todo que vai também para a questão oncológica de outras coisas é também manual para pacientes com câncer nós queremos colocar essa questão do álcool drogas e cigarro eletrônico no ambiente científico o que a ciência tem para dizer nós temos várias parcerias internacionais e hoje nós queremos que o Brasil seja um difusor do conhecimento científico para a América Latina e para o mundo nós temos pesquisadores aqui na Universidade de São Paulo e no país todo de excelente categoria nível científico com vários prêmios internacionais e que a gente pode ter um modelo tanto na política de saúde pública em relação ao uso medicinal da cannabis quanto a regulamentação desses produtos para os adolescentes muito obrigado e sejam bem vindos ao evento muito bem é o tempo só da gente se preparar e aí vamos começar com as exposições dos nossos especialistas professora Zila Sanches vai falar sobre álcool professor Jorge Halak falará sobre maconha e impacto na saúde masculina professora Helene Costa e a saúde da mulher e a professora Sandra Farsky vai falar sobre o cigarro eletrônico uma febre é um assunto bastante preocupante professora Zila boa tarde agradeço ao convite cumprimento a nossa mesa os colegas o senador e eu vou falar da droga mais consumida mundialmente que é o álcool mas antes de falar sobre o álcool na adolescência eu quero só lembrar a vocês porque eu acho que muitas pessoas já sabem que hoje no mundo o álcool é responsável por 3 milhões de mortes ao ano isso significa que a cada 10 segundos eu tenho uma pessoa morrendo no mundo por causas relacionadas ao álcool inclusive cânceres então alguns anos atrás nós achávamos que as mortes por álcool se restringiam às mortes por acidente de trânsito ou por violência que isso já é gravíssimo mas achávamos que era só isso mas hoje nós temos cada dia mais clareza que nós temos diversas complicações inclusive cânceres que são causados realmente eles são causados pelo álcool no Brasil nós temos um aumento de mortalidade nos últimos anos especialmente entre os mais velhos por causas associadas ao consumo de álcool ou seja o álcool é um assunto que tem que ser tratado pois a nossa população está morrendo pelo excesso de consumo de álcool em termos de adolescente e daqui pra frente eu vou falar sobre os adolescentes o último levantamento do Ministério da Saúde que é um levantamento que é feito em todas as capitais brasileiras chama-se PENSE ele atinge os adolescentes de nono ano o que esse levantamento identificou no ano de 2015 que 21% dos adolescentes do nono ano haviam se embriagado no mês da pesquisa ou seja são 20% dos nossos adolescentes de nono ano que estão se expondo a um risco extremamente desnecessário tá e esse risco ele tem a ver com diversas questões que eu já vou mostrar pra vocês especialmente vinculadas a políticas públicas mas eu tenho que lembrar também que hoje o álcool ele é o principal fator de risco para a morte precoce para os jovens no Brasil tá então o álcool ele está associado a diversas mortes precoces mas olha que interessante no Brasil nós temos algumas leis sim importantes pra álcool como por exemplo a questão do controle de venda pra menores de idade no entanto a nossa população a nossa opinião pública não leva isso a sério nós não temos fiscalização disso e mais do que isso a própria população não percebe que o álcool é a droga mais consumida não sei se vocês viram no slide anterior mas a maconha que é a droga que as pessoas os pais falam ai meu filho e se ele usar maconha e se ele usar crack não veja a maior chance de o seu filho ter um problema com algum tipo de droga é com o álcool a maconha é um problema é claro que é mas em termos populacionais a gente tem que se preocupar mais em ações frente ao álcool aqui nós temos duas imagens de facebook pra vocês terem uma ideia imagens brasileiras de crianças consumindo álcool ou seja os pais não tem o menor pudor em divulgar isso apesar de ser algo ilegal eles estarem inclusive hoje com punições que inclusive são penas de privação de liberdade pros pais que dão álcool aos seus filhos menores de idade e uma coisa um padrão de consumo de álcool que eu acho importante que vocês conheçam é o padrão que a gente chama de binge drinking que é um beber excessivo também conhecido como beber pesado episódico ele é estabelecido como cinco doses para homens ou quatro doses para mulheres em uma única ocasião essa é a principal definição e ele hoje é o preditor mais robusto de quando ele ocorre na adolescência ele é o preditor mais robusto de dependência na idade adulta então a gente tem que identificar binge drinking no adolescente trabalhar para reduzir esse binge drinking para lá na frente a gente desonerar o sistema de saúde com os dependentes de álcool o que esse binge drinking faz ele basicamente compromete o julgamento do adolescente ou até do adulto é claro mas principalmente do adolescente porque existe um processo de formação neuronal ainda nessa fase e com esse comprometimento do julgamento você tem maiores chances de acidentes dos diversos tipos transgressões de lei abuso sexual tanto como vítima como agressor intoxicação inclusive intoxicação fatal ou intoxicação que pressupõe uma hospitalização e hoje o binge drinking é o principal padrão de consumo de álcool do adolescente então o adolescente que bebe ele não bebe uma dose ele não bebe uma dose no final de semana o adolescente que bebe ele bebe no final de semana mas ele bebe cinco doses ou mais tá o estudo nacional nosso demonstrou basicamente que nós temos entre os estudantes do ensino médio 30% deles do ensino médio com menos de 18 anos praticando binge drinking esses binge drinks acontecem aos finais de semana especialmente em bares e baladas detalhe bares e baladas em que eles não poderiam estar entrando e eles estão eles também praticam esse binge drinking durante o esquenta e este binge drinking de acordo com um estudo bem grande que nós fizemos em baladas na cidade de São Paulo ele é o responsável pela maior parte dos efeitos adversos dentro da balada como na saída seja abuso sexual seja beber e dirigir seja se envolver em brigas então esse binge drinking ele é o padrão que a gente tem que considerar pra vocês terem uma ideia por que é tão fácil um adolescente beber no Brasil porque simplesmente ele consegue comprar e os preços são totalmente irrisórios e as bebidas são feitas com cara de adolescente pra vocês terem uma ideia aqui tem uma vodka a 3 reais uma vodka com a base de chás e diversos sabores mais embaixo vocês veem uma pinga de manga o corote hoje sendo vendido basicamente a 1 real todas essas a balalaica hoje basicamente não sei se vocês sabem mas os adolescentes eles utilizam os aplicativos de comida por exemplo iFood Uber Eats pra comprar álcool essas bebidas custam cerca de 11 reais um litro e eles basicamente digamos que a indústria do álcool ela tem feito um grande desfavor porque ela tem focado nos seus os seus novos produtos tem cara de adolescente tem sabor de blueberry de maracujá pra exatamente estimular o paladar do adolescente não é para estimular o paladar do adulto e esta mesma indústria diz que tenta reduzir o consumo entre os adolescentes porém é ela que está lá firme e forte fazendo seus novos produtos infantis tá além disso a gente tem que contar pra vocês também que nós não temos regulação em relação a perfil de venda a promoções então um dos padrões mais comuns de venda de álcool no Brasil especialmente em São Paulo são os padrões de open bar esses open bar eles são eles são um estímulo à intoxicação alcoólica pra vocês verem aqui nos folders nos flyers basicamente o nome das festas são nomes que já fazem uma apologia à intoxicação então amnésia o rapaz ali desmaiado mede e derruba sem limites ou seja como se a propaganda é venha beba até cair e isso é divertido há 20 reais para mulheres 30 reais para homens não há alimento na maior parte dessas festas então a gente não consegue pensar em redução de danos muitas vezes a água não está incluída como uma ela não faz parte do open bar tá então bom é possível prevenir sim é possível prevenir e acreditem a melhor prevenção não é a prevenção escolar a gente eu basicamente trabalho com prevenção escolar trabalho com prevenção familiar mas eu preciso dizer para vocês que os dados científicos revelam que a melhor prevenção vem do legislativo o senador está aqui ouvindo vem do legislativo então a OMS tem todas as suas diretrizes existe uma evidência fortíssima hoje de que programas em escola tem tamanho de efeito bem pequenininho enquanto as ações governamentais que eu já vou dizer quais são tem tamanho de efeito gigante para diminuir mortalidade populacional tá então quais são as cinco recomendações da OMS com evidência de sucesso em diversos países do mundo primeira coisa reduzir a disponibilidade do álcool controle de horário controle de local de venda tá ampliar restrições sobre beber e dirigir nisso nós temos uma legislação boa que tá sendo um pouco fiscalizada mas nós temos restrições quanto a publicidade o patrocínio e a promoção de bebidas alcoólicas imagina mexer com a indústria do álcool mas é isso que a gente tem que fazer porque essa é uma das ações fundamentais para redução aumento de preços tá e facilitação ao acesso ao diagnóstico intervenções breves o que que falta no Brasil? esses vermelhinhos então nós não temos nenhuma política de taxação de preço mínimo de controle de promoções então é isso a gente consegue comprar em uma festa open bar paga 20 reais e bebe até cair só pra concluir eu queria mostrar pra vocês saiu essa semana na verdade essa semana foi uma semana marcante para as políticas de álcool saíram dois grandes estudos fantásticos um deles um deles é esse que mostra a avaliação do consumo de álcool entre adolescentes e a associação entre o consumo de álcool entre adolescentes e as políticas públicas de diversos países fazendo uma junção de bancos de dados com 277 mil adolescentes no mundo 84 países o que que se identificou? que a gente consegue diminuir o consumo e os efeitos nocivos do beber excessivo de álcool quando a gente diminui a disponibilidade reduz o marketing e trabalha com políticas de preço o outro levantamento que saiu essa semana fantástico foi o da Rússia que saiu há dois dias atrás também divulgado pelo OMS em que se identificou com todas essas cinco políticas restritivas que vocês viram no slide do Safer da OMS a Rússia teve uma queda de 40% no consumo de álcool tá então é um país de referência hoje e a gente tá fazendo o que como país? nada a gente tá engatinhando e o que nós temos que fazer como sociedade é buscar uma alteração no poder legislativo obrigada muito bem só lembrando que a gente tá transmitindo esse evento ao vivo ia.usp.br barra ao vivo estamos gravando também logo mais teremos debate perguntas todos vão participar quem quiser mandar perguntas pode enviar por e-mail ia responde arroba usp.br professor Jorge Halak eu agora vou falar pra vocês sobre a maconha e saúde do homem em relação a maconha eu tenho algo pra começar dizendo que é uma frase de Hipócrates que fala antes de curar alguém pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer isso no usuário de maconha é muito significativo porque o nosso estudo de 19 anos mostrou claramente que pra cada 4,25 homens que a gente tentou estudar somente um participou do estudo então eles sempre falam que pra eles não faz mal que o amigo o amigo deles conseguiu engravidar que pra ele é relaxante que ele faz ginástica que ele toma sol que ele não tem nenhum outro vício a não ser a maconha e que eu estou errado porque eu não sei nada pra ele não faz mal então a maior dificuldade de estudar o usuário de maconha é a resistência que ele tem pra se permitir e ser estudado então ele deixa ele não assina nenhum consentimento informado ele não vai assinar porque ele acha que é desnecessário no máximo ele quer ter um conhecimento básico se está fazendo mal mas também não quer tomar muita providência então ele só vai chegar no momento mesmo de autorizar uma investigação maior quando ele já caiu do precipício eu falo isso em termos de saúde reprodutiva não consegue engravidar a mulher vai querer se divorciar vai querer ir embora porque ele não toma nenhuma atitude então eu discordo um pouquinho quando falam que a maconha não causa dependência porque quer ver um indivíduo em pânico é falar pra ele parar de usar maconha a gente consegue falar pro usuário de cocaína parar de usar de cocaína o álcool ele até para mas o ruído que usa maconha pra valer ou pra ele parar de fumar maconha é o pânico em pessoa ele vai embora não mora mais na sua cara então essa é a nossa primeira dificuldade de estudar maconha eu quero fazer eu vou dar pra vocês um entendimento do que a gente estudou esses 19 anos eu queria falar um pouquinho de célula é um evento científico então a gente sabe que a célula no reino animal ela depende da interação com o meio ambiente eu já falei isso na introdução mas as células elas que fazem as células que não fazem fotossíntese são chamadas heterotróficas elas formam tecidos biológicos e esses tecidos biológicos tem que ter uma capacidade de responder ao meio ambiente então tem uma interação com o meio ambiente aqui está uma mitocôndria e aqui está uma célula com diversas organelas membrana plasmática externa membrana plasmática interna aquilo tudo que a gente sabe núcleo celular então o conceito de doença hoje não é só no indivíduo é importante a gente transmitir o conceito de doença para o ambiente fetal então aqui está bem claro que toda essa interação de álcool maconha e drogas na saúde materna poluição também é o que a gente também estuda bastante vai influenciar em diversas doenças no indivíduo adulto infertilidade falta de hormônio obesidade doenças cardíacas diabetes ciência metabólica hipertensão hiperatividade saúde mental saúde óssea endometriose e muitos cânceres juntos ou seja o ambiente interuterino tem que ser avaliado em consideração também quando a gente fala de política de saúde pública para esse tipo de abordagem de álcool e drogas lembrando que o caso do homem que eu estou falando aqui sobre homem a formação do trato reprodutivo e sexual se dá até a sétima semana de gestação é muito cedo isso para que a mãe sabe que está grávida há pouco tempo e ela está usando droga ela usa o antidepressivo ela usa uma substância tóxica ela não sabe não parou de fumar ainda porque não sabe que está grávida aquilo já está atrapalhando o futuro da criança para a vida inteira e também o conceito nosso hoje é que as exposições precoces no ambiente interuterino e logo depois do nascimento vão ter repercussões para a vida inteira daquele indivíduo então não é só o indivíduo adolescente que está exposto àquela substância tóxica o conceito também nosso é que o indivíduo vai determinar como ele vai envelhecer se ele vai envelhecer com qualidade de vida ou sem qualidade de vida e muito disso depende do passado não só dele mas também da exposição da mãe dele e o ambiente que ele está exposto e o paradoxo todo é que o trato reprodutivo é pouco estudado a gente fala muito tanto que os estudos de maconha tem muita coisa em cérebro sistema nervoso central mas o trato reprodutivo apesar de eles terem semelhanças fisiológicas de metabolismo muito claras ainda é uma incógnita o testículo em termos de exposição a substâncias tóxicas e a maconha por que ela ganha importância evidentemente o álcool é mais a professora Zila falou mas a maconha ela tem ela tem ganhado muita expressão porque existe um movimento mundial para a descriminalização da maconha e a ciência está atrás do conhecimento em termos de efeitos de saúde dessa grande movimento que a gente sabe que tem por trás indústrias interessadíssimas na venda do produto estou falando recreativa não estou falando medicinal que a gente tem evidentemente é outra conversa mas vejam que a maconha sintética também tem crescido bastante e outras substâncias que não são ao paro esse é um estudo da Inglaterra muito recente que vocês percebam que o uso de droga recreacional de 11 a 15 anos de idade em 200 escolas do Reino Unido aumentou barbaramente nos últimos quatro anos e o uso de cigarro tem caído e o uso de álcool tem aumentado álcool e maconha são as substâncias tóxicas que ganham bastante expressão no mundo inteiro e há o detalhe da planta da cannabis a planta fêmea que tem maior concentração do tetra e do cannabinol é dela que sai o conteúdo de THC e hoje a gente sabe que a questão toda é que a maconha de 2019 do século 21 ela tem muito mais quantidade de THC do que a maconha dos anos 60 daquele movimento hippie que começou depois da guerra do Vietnã naquela época o conteúdo de THC era de 3 a 8% hoje a gente fala de 12 a 20 e algumas vezes até 50% de THC então é outra planta outro poder de impactar a saúde em termos de mecanismo de ação os cannabinoides o delta 9 THC é o mais psicoativo existe outro que é o delta 8 THC esse é o componente psicoativo e nós temos também que essa substância quando inalada queima do produto aquilo é rapidamente absorvido pelo pulmão e pelas correntes sanguíneas e é disponível nas células em questão de minutos vocês podem ver aqui nesse slide que quando ela é inalada é muito rápido e quando é mastigada a via oral a curva de absorção e excreção é outra então aqui vai a recomendação explícita seja qual for a política saúde pública no Brasil a nossa recomendação é que não seja feito o uso da maconha fumada para que se obtenha talvez o mecanismo benéfico do uso medicinal existem outros mecanismos de você usar o efeito benéfico através de óleos etc então essa é uma mensagem muito simples de entender pelo que eu mostrei agora no slide muito poderosa mas a maconha ela tem sido usada por praticamente 300 milhões de pessoas no mundo e o interessante é que depois do sistema nervoso central o segundo sistema mais afetado é o reprodutivo e é o segundo sistema biológico que mais leva efeito e aqui só para mostrar o que a professora Zila falou que em ambiente escolar quando você analisa a performance de escolas hoje é para os pais de adolescentes esse evento vocês podem ver que quanto maior o consumo associado de maconha e álcool o rendimento escolar cai barbaramente o uso da maconha antes dos 15 anos de idade vai ter efeito lesivo para aquele indivíduo a vida inteira então vocês vejam que o funcionamento executivo o funcionamento mental daquela criança a vida inteira depois quando começou antes dos 15 anos tem um efeito que não passa somente com a cessação do consumo da droga e o que nós vimos de novo nesses 19 anos de estudo é o mecanismo de lesão da maconha o mecanismo de lesão esse mecanismo é inédito ele não foi descrito na literatura foi descrito por nós esse ano vai ser publicado ano que vem mas é estresse oxidativo o que é estresse oxidativo celular estresse oxidativo nada mais é do que um grande ataque à membrana celular por agentes externos ou da própria célula própria disfunção da célula no caso da maconha nós vimos que o estresse oxidativo é gerado na própria membrana plasmática da célula do usuário de maconha no caso por exemplo do cigarro nós vimos que o estresse oxidativo é muito menor e o ataque é externo as substâncias que estão externas à célula lançam ataque à membrana plasmática então a visualização anedótica é essa aqui é uma descarga enorme de substâncias com alto poder destrutivo em cima de uma defesa cada vez menor então a célula ela requer um equilíbrio entre as espécies reativas de oxigênio e a capacidade antioxidante para se defender daquele mecanismo de lesão e o estermatozoide é uma célula muito sofisticada e ela tem duas membranas externas então esse ataque na questão da maconha é feito da própria célula pelo mecanismo que nós fizemos duas hipóteses muito elegantes então há um desbalanço nesse mecanismo de ataque e defesa e a célula sofre buracos ela começa a perder fluidez a membrana começa a ficar destruída e esse mecanismo não é inerente ao trato reprodutivo extremo nervoso central ele está associado a diversas mecanismas de lesão do corpo o que leva ao que eu falei no começo da introdução que a doença é uma manifestação de várias formas nós dosamos esse teste de oxigênio através de uma reação química padronizada no laboratório de andrologia e nós vimos que a maconha ela tem vários efeitos no homem ela diminui o hormônio estradiol que é um hormônio importante na parte de libido no cérebro ela diminui o volume testicular não de maneira significativa mas diminui um pouco ela diminui a concentração de semantrozoides a motilidade o formato normal e ela aumenta barbaramente os níveis de radicais níveis de oxigênio esse sim é um estudo inédito e aumenta a fragmentação do DNA da célula ou seja o DNA da célula fica muito mais lesionado do que uma célula normal então nosso estudo de 19 anos estudando mais de mil pacientes mostrou que a maconha ela é muito mais deletéria muito mais maléfica do que o tabaco como causa de disfunção espermática e testicular ela produz 20 vezes na verdade até mais que isso radical livre de oxigênio intracelular do que o tabaco que a maioria é extracelular e o grupo de maconha tem qualidade semelhante a hora de pacientes com infertilidade masculina estabelecida sendo que o nível de radicais de DNA fragmentação é muito maior também e que também as pessoas fazem espermograma simples é um teste muito superficial não é suficiente para diagnosticar se aquele indivíduo é fértil ou não esse é só para ilustrar esse é um enceumatozoide normal de microscópia eletrônica e aqui à direita é um enceumatozoide de um usuário de maconha não sei nem ser especialista para ver que a célula tem alterações importantes na maconha aqui um outro exemplo de paciente usuário de maconha vocês percebam que isso aqui nem de longe parece um enceumatozoide ou seja o grau de lesão na célula é muito significativo e isso é importante porque é algo novo que nós temos que alertar a população o testículo assim como o cérebro ele está em formação dos 12, 13 anos até os 22 anos de idade então até os 22 anos de idade o cérebro e o testículo vão se formar e nessa fase é muito importante que ele não seja exposto a substâncias tóxicas dessa magnitude eu não acredito que existe uma maneira correta de usar drogas essa é uma opinião pessoal minha depois de 19 anos estudando e eu acho que é uma frase que eu colocaria que em vez de beber com moderação eu colocaria beba com muita moderação e eu colocaria drogas nem com muita moderação essa é uma frase que eu acho que tem que ser levada em consideração eu sei que são duas frases muito fortes mas a moderação no caso do álcool que a professora Azila falou nós vamos comentar aqui tem que ser muito menos do que a gente imagina eu agradeço muito bem na sequência nós vamos ter apresentação da professora Helene Costa que vai falar sobre maconha ainda o tema maconha e saúde da mulher professora Helene obrigada boa tarde a todos eu vou falar de um tema que é muito pouco explorado porque sempre imagina-se que o sistema reprodutivo da mulher é mais protegido do que o do homem porque o ovário está dentro do abdômen porque a mulher já nasce com uma reserva ovariana determinada diferente do homem que ele vai começar a produzir os gametas dele depois da adolescência então o número de estudos relacionados à saúde da mulher é muito menor do que o dos homens mas daqui da minha apresentação eu acho que a gente já vai sair com alguma ideia e com alguma noção dos malefícios da maconha no sistema reprodutivo antes de dar início ao tema propriamente dito eu queria lembrar que a adolescência ela é uma janela de suscetibilidade como é a vida introterina e como é a infância porque são as fases do desenvolvimento humano em que se tem maior plasticidade celular as células se modificam mais do que na vida adulta e além disso ela constitui um período de maturação psicológica que implica em várias importantes transformações além das celulares então eu diria que nessa fase há uma definição dos papéis sexuais de ser homem e mulher e uma apropriação dos valores masculinos e femininos identidade de gênero papel de gênero e orientação sexual formação da identidade de grupo e certo afastamento da família na maioria dos casos isso a gente pode discutir depois é uma época em que há uma maior vulnerabilidade e disposição a riscos uso de drogas experiências sexuais precoces que está muito ligado ao uso de álcool e drogas e sem precaução isso que é a principal preocupação em relação a isso e o uso de drogas potencializa características próprias dessa fase da vida como o sentimento de contestação impetuosidade idealismo e onipotência então é uma fase que essas características já existem e o uso de drogas e álcool potencializa essas condições esse estudo que é de 2007 mas é um estudo que mostra as idades o uso da maconha de acordo com as idades e a gente pode observar que esses os indivíduos que nunca usaram quer dizer que já usaram mas não usam atualmente a gente tem um número grande de indivíduos na faixa etária principalmente dos 20 e 24 anos que usaram nos últimos 12 meses a faixa etária mais prevalente apesar de não ter diferença estatística é a fase de 15 a 24 anos que vai ao encontro da nova nomenclatura e da adolescência que vai dos 9 aos 24 anos agora quando uso menos de uma semana que usou a menos de uma semana vejam que há um número bem menor mas que as idades não diferenciam e o uso semanal ou diário também é um número menor graças a Deus mas que ainda existe não existe uma diferença entre as idades então os indivíduos os ex-usuários a porcentagem é bem maior nos indivíduos mais velhos existe um estudo no Brasil já em 2007 então esse assunto já vem sendo estudado epidemiologicamente foi um estudo realizado no Rio de Janeiro em que avaliou-se 507 meninas e 195 meninos na faixa etária que variou de 13 até 21 anos de idade desses desses adolescentes avaliou-se o consumo de fumo álcool e drogas eu vou me ater aqui ao uso de drogas que é o tema em que eu estou inserida então a gente observa aqui que o uso esporádico de drogas nesse contexto eram crianças eram adolescentes de escolas públicas crianças e adolescentes de escolas públicas a maioria deles não usava drogas em relação ao fumo e álcool essa porcentagem é diferente os que já experimentaram e não gostaram existe uma prevalência razoável e os que experimentaram e gostaram 1.42% desses indivíduos então o número foi 10 o número de 10 e que tem uso frequente a prevalência é bem menor quando do total de adolescente com algum contato no entanto foi de 73.6% então apesar de não estarem em uso contínuo já tiveram algum contato com a droga em relação em relação às drogas que foram analisadas a gente observa que a mais frequente usada foi a maconha em relação às outras outros inalantes o lança perfume foram os três mais utilizados e a maconha ganhou de longe dessas outras drogas o IBGE em 2015 também mostrou que o consumo de álcool drogas e como eu disse no início a prática de sexo sem preservativo vem aumentando com o passar dos anos e por que eles colocam prática de sexo sem preservativo porque está relacionado com o uso de álcool e drogas então a gente observa que houve um aumento em todas essas condições de 2012 para 2015 onde foi retirado o dado do IBGE em relação ao consumo ilícito de drogas essa é uma tabela bastante poluída mas o que eu quero salientar aqui é esses dois quadros que estão em vermelho os escolares que consumiram drogas ilícitas nos últimos 30 dias anteriores à data do questionário então se a gente observa aqui 46.6 foi o total e foi dividido em masculino e feminino e a gente observa que essa diferença não é mais como era antigamente como foi falado no início os homens usam mais álcool ou mais drogas do que as mulheres isso está mudando nessas novas gerações isso já está se igualando e já tem estudos mostrando que as mulheres bebem mais do que os homens em relação ao álcool hoje em dia na adolescência então aqui a gente observa que o total de masculino então é muito semelhante ao total de feminino 46.5 e 40.5 das meninas em porcentagem e a maioria foi do uso foi nas dependências da escola em relação aos que consumiram nos últimos 30 dias então esse foi drogas ilícitas nos últimos 30 dias e aqui os que consumiram maconha nos últimos 30 dias foi a prevalência foi semelhante ao encontro do que foi mostrado que a droga mais utilizada é a maconha e quando se analisou masculino em relação ao feminino também não houve diferença e 54% foi nas dependências da escola então eu acho que isso é uma informação importante que a gente tem que ter em mente quando for discutir em relação a políticas e outras questões esse estudo mostra é uma meta-análise é uma análise é uma revisão sistemática como a meta-análise mostrando a relação entre adição a drogas e déficit de atenção ou hiperatividade desenvolvimento dessas condições clínicas a gente observa que quanto mais estudos tiver para o lado de cá maior é o risco quanto maior o número de estudos tiver para o lado de cá é menor risco em relação a déficit de atenção e hiperatividade o risco foi discretamente maior foi próximo de um que é considerado não risco mas quando a gente vai avaliar distúrbio de conduta o uso a adição a drogas aumentou em 5 vezes o distúrbio de conduta em relação a população que não usa então a gente observa aqui o diamante no percentil 5 em relação a 1 que é a condição em que não se usa drogas então distúrbio de conduta está mais que provado que está relacionado ao uso de drogas e na mulher especificamente o que acontece o sistema reprodutivo da mulher é muito mais complexo do que o dos homens nós temos ciclos menstruais então a produção hormonal é mais complexa então os 3 principais hormônios e eles são secretados em picos todos os meses eles são secretados em ondas assim como está descrito nesse slide e os principais hormônios são o estradiol o LH e o FSH que são hormônios de uma glândula cerebral hipófise que estimula o ovário e a progesterona o que acontece quando a mulher utiliza maconha aqui o THC o 9THC que é o principal preocupante aqui em relação a cannabis em relação a maconha ele inibe a produção de hormônios que estimulam as glândulas então falando aqui do ovário ele inibe a produção de LH e FSH inibindo a produção de estrógeno por isso a maconha é considerada uma substância chamada desregulador endócrino hoje nós temos uma lista crescente de desregulador endócrino que são todas as substâncias do meio ambiente que desregulam algum sistema endócrino e essa lista está aumentando cada vez mais existe na poluição atmosférica existe no plástico existe na maconha existe em outras drogas enfim ela está ela está distribuída ubiquamente no meio ambiente além disso nós temos receptores aqui identificado com a bolinha amarela e a bolinha azul são receptores da cannabis nós temos naturalmente receptores da cannabis e o ligante desses receptores é uma substância produzida no nosso organismo chamada anandamida e o que acontece com o THC o THC ele imita anandamida então ele se liga nos receptores e aqui onde há esses receptores nas trompas da mulher aqui no endométrio que é a camada que recobre o útero por dentro e aqui no blastocisto que é a primeira célula uma das primeiras células do desenvolvimento embrionário então quando a mulher fuma maconha durante a gravidez se ela conseguir engravidar ela está prejudicando a implantação do feto ele não consegue porque esses receptores estão ocupados pelo THC então o índice de aborto nessas mulheres é maior e o índice de insucesso na fertilização in vitro também é maior nas mulheres que usaram maconha principalmente nas que usam durante o início da gravidez e esse trabalho que saiu agora em 2019 mostrando exatamente isso o fumo da maconha e os desfechos da infertilidade e nas tecnologias de reprodução assistida o que eles mostram principalmente nesse trabalho que quando a mãe não é fumante aqui mãe fumante não fumante mãe fumante pai fumante e pai não fumante quando a gente observa quando nós observamos que no grupo de mães não fumantes mesmo que os pais que o pai seja o usuário de maconha o índice a probabilidade de nascer vivo é muito maior quando a mãe é fumante de maconha tanto faz se o pai ou for ou não fumante a probabilidade de nascimento vivo é bem menor então comprovando essa hipótese que eu comentei anteriormente e aqui a probabilidade de abortos associado ao uso de maconha em fertilização in vitro então mostrando aqui quem nunca usou ou usou mas não usa mais não houve diferença na probabilidade mas a barra vermelha mostra naquelas que usam durante o desenvolvimento da gravidez e observem que os abortos são a frequência é esmagadoramente maior nas mulheres que usam maconha durante a gravidez então esses são os estudos que existem em sistema reprodutivo masculino e eu acho que já são suficientes para que a gente tenha use o princípio da precaução que é o que nós usamos com todos os desreguladores endócrinos você pode não ter uma comprovação científica de causa e efeito são análises epidemiológicas mas nós temos essa observação então nós temos que minimizar a exposição dos nossos filhos ao risco do uso de álcool drogas e anabolizantes e eu gosto muito dessa frase em relação a esses desreguladores ausência de evidência não significa evidência de ausência então a atenção aos nossos jovens é fundamental para a formação de um adulto saudável e eu quero agradecer a atenção de todos e lembrar que existe o uso medicinal e é isso que nós temos que discutir aqui o uso recreativo e medicinal obrigado muito bem vamos para então a última exposição lembrando que depois nós teremos o debate e as perguntas do público ok agora a professora Sandra Farsk falará sobre cigarro eletrônico lembrando que você que está nos acompanhando ao vivo pode mandar perguntas o pessoal aqui da plateia também já pode pensando nas perguntas que gostaria de fazer aos especialistas e você que está online aqui com a gente pode mandar sua pergunta para o e-mail iearesponde tudo junto iearesponde arrobausp.br boa tarde a todos eu agradeço aos organizadores a oportunidade de estar aqui e apresentar um tema bastante importante como os meus demais colegas já apresentaram de outros produtos que são prejudiciais aos adolescentes mas no entanto esse produto ele é mais recente que são os cigarros eletrônicos então os cigarros eletrônicos eles tem vários nomes aí é que é empregado mas o que eu vou apresentar aqui para vocês nessa rápida apresentação são eu coloquei todos como dispositivos eletrônicos para fumar porque já existem vários tipos desses aparatos utilizados para fumar então os cigarros eletrônicos eles datam de longa data desde 1963 já há descrições de patente nos Estados Unidos para se desenvolver a nicotina em forma de aerosol mas as tentativas não foram produtivas porque não se desenvolveu uma tecnologia adequada para a nicotina que a nicotina fosse bem vaporizada e fosse bem inalada e somente em 2003 o doutor Hong Lin que na China desenvolveu essa tecnologia e aí ele propôs o uso do cigarro eletrônico como uma substituição das formas de reposição à nicotina que naquele momento eram os pets e as gomas de mascara existentes só que essas estratégias elas permitem uma liberação contínua da nicotina e não uma liberação impulso e é bastante conhecido que a liberação impulso de nicotina durante a tragada ela mimetiza melhor a sensação de prazer do cigarro então foi a essa proposta do doutor Hong Lin que começou a fabricar esse produto na China então fazendo de uma história longa bastante curta nesse período esses produtos começaram a ser comercializados pela internet aí alcançou o mundo e em 2013 a Império Tobacco Group comprou a patente do grupo chinês e aí começou-se a produzir esses dispositivos eletrônicos e o que nós temos hoje a realidade é uma grande diversidade de dispositivos eletrônicos para fumar o primeiro os cigarros eletrônicos nada mais são do que uma lâmpada composto de uma lâmpada de LED que sinaliza quando o dispositivo já está aquecido ou seja quando a bateria já está pronta essa bateria ligada a um sensor e um atomizador que vai fazer com que a substância que esteja dentro do cartucho ela seja aquecida e seja então vaporizada para inalação pelo usuário então nós já estamos na quarta geração de dispositivos eletrônicos para fumar a primeira geração se vocês podem ver era bem parecido com o cigarro só tinha uma luz de LED que sinalizava que estava pronto para usar e a bateria não era recarregável mas a partir da segunda geração as baterias passaram a ser recarregáveis e foram cada vez mais sofisticadas e agora além das baterias serem recarregáveis é permitido que esse é possível que esses cartuchos contendo o que é vaporizado possa ser substituído possa ser inalado bom além dessa forma de exposição a nicotina líquida nós temos os que são chamados heat not burn no qual é um tabaco aqui vocês podem ver o cigarro só que esse tabaco ele é aquecido somente a 300 até de 300 a 350 graus então ele é chamado de um tabaco aquecido diferente do cigarro que é aquecido a temperaturas superiores de 600 graus então nessa condição não ocorre a combustão do tabaco como ocorre aqui no cigarro e dessa forma não há a produção de produtos que são produtos da combustão do tabaco que reconhecidamente são produtos bastante tóxicos então o que se preconiza é que nesses heat not burns se tenha uma exposição menor a produtos de combustão do tabaco bom esses são os que são mais utilizados mas o que a gente deve levar em conta é que embora seja preconizado que a utilização dos dispositivos eletrônicos leva a uma exposição ao número de concentrações menores de produtos tóxicos eles são tóxicos porque eles têm substâncias tóxicas a primeira é a nicotina farmacologicamente já é muito reconhecido que a nicotina leva a dependência muito bem demonstrado farmacologicamente e além de levar a dependência a nicotina causa sérios efeitos adversos à saúde aqui tem vários demonstrados mas em especial ao sistema cardiovascular bastante sério além dos efeitos adversos da nicotina nesses dispositivos eletrônicos para fumar a nicotina é diluída em alguns solventes os mais utilizados são o propileno glicol e a glicerina esses dois compostos já são bastante conhecidos e são empregados em alguns alimentos como diluentes em alimentos e cosméticos só que eles são seguros quando utilizados para alimentação e para aplicação na pele não quando eles são aquecidos e quando são inalados isso causa uma diferença imensa porque uma vez aquecidos eles geram produtos não conhecidos no caso do propileno glicol é descrito que ele pode levar a explosão e o seu aquecimento leva a formação de gases tóxicos com potencial carcinogênico e a glicerina o aquecimento da glicerina já é mostrado na literatura que está associado ao desenvolvimento de pneumonia nos usuários de dispositivos eletrônicos para fumar bom se a nicotina e seus diluentes é tóxicos se produziram produtos dispositivos sem a nicotina tá e esses dispositivos nada mais são do que líquidos contendo flavorizantes e edulcorantes e como já foi mostrado aqui pela professora Zila eles são bastante atrativos para os jovens como vocês podem ver aqui eles têm vários sabores coloridos e assim por diante mas o que se sabe é que os produtos de quebra também desses componentes que são usados pela indústria alimentícia quando aquecida são bastante tóxicos então a literatura é bastante ampla em mostrar a citotoxicidade desses produtos tá então de qualquer forma e também esses produtos eles são colocados em dispositivos que contém nicotina então além da nicotina do dolente da nicotina existem ainda os flavorizantes e edulcorantes então existe a toxicidade um outro ponto bastante importante na utilização desse dispositivo é que eles podem ser manuseados então o líquido contendo nicotina aqui ele pode ser comprado em diferentes concentrações de nicotina como tá aqui demonstrado e o usuário pode manipular e colocar a concentração de nicotina que ele acha mais adequado então tem descrições absurdas em trabalhos de descrições de casos e até mesmo na internet trabalhos não científicos de pessoas experimentando doses altíssimas de nicotina com efeitos adversos bastante sérios então além dos líquidos existem também a possibilidade de se manusear as baterias e aumentar o poder de aquecimento para que se tenha uma maior exposição à nicotina então esse é um problema bastante sério e esse problema de manuseio ficou bastante ilustrado recentemente agora em setembro de 2019 quando se divulgou os casos de problemas pulmonares nos Estados Unidos a usuários de dispositivos eletrônicos para fumar então foram casos de inflamação pulmonar e casos de lesão grave do pulmão hipermanente e de mortes então a mídia divulgou muito mas um trabalho publicado agora em setembro de 2019 na melhor revista de medicina do mundo na New England Journal of Medicine confirmou que esses pacientes que tiveram os problemas pulmonares pelo menos 80% deles descreveu ter usado a maconha nesses dispositivos para fumar e se acerca acredita-se que o diluente utilizado para dissolver a maconha com acetato de vitamina A seja o responsável pelos acidentes pelos problemas pulmonares ocorridos então isso é um problema bastante sério de manuseio mesmo porque esses produtos são comprados no mercado negro e a qualidade de tudo isso é bastante questionável além dos líquidos que podem ser comprados no mercado negro os dispositivos também podem ser comprados e aí ocorre um problema bastante sério da qualidade das baterias empregadas então a internet está lotada de quadros de pessoas relatando acidentes de pessoas que tiveram explosão com essas baterias então aqui tem uma figura que ilustra muito bem bom além desses problemas o que vem acontecendo é que os dispositivos eletrônicos para fumar têm sido amplamente utilizados pelos jovens e adolescentes então a literatura as estatísticas é bastante grande em países onde esses produtos já são permitidos já são comercializados mas eu peguei aqui um dado mais recente que foi dos Estados Unidos onde mostra de 2017 a 2018 um aumento de 78% de estudantes do high school de 15 a 18 anos nos Estados Unidos usando esses dispositivos eletrônicos para fumar e de 48% em estudantes de 12 a 15 anos estudantes bastante jovens e esse estudo mostra que o que levou a esses estudantes a usar a começar a usar esses dispositivos eletrônicos para fumar foi o atrativo das cores do odor e assim por diante bom então o grande responsável nos Estados Unidos por esse aumento de uso foi o Ju que é fabricado pela JuLab nos Estados Unidos então vocês veem aqui que ele parece um pendrive ele é bem característico de um pendrive aqui está a bateria dele aqui está o dispositivo aqui com o líquidozinho ele pode ser tampadinho aqui e uma vez aquecido se coloca aqui o líquidozinho e a pessoa fuma facilmente então o Ju ele teve esse design bastante atrativo ele utiliza os líquidos com nicotina flavorizados com sabores e com odores bons é um dispositivo pequeno no qual os estudantes podem facilmente esconder dos pais e dos professores eles podem facilmente recarregar no computador tem uma saída USB então tudo facilitou o uso então isso é bastante sério e agora olha aqui o grave é que esses componentes aqui contendo o líquido com nicotina eles podem ser embalados separadamente para a conveniência do cliente para reabastecer então ainda assim pode se alterar da forma que quiser então é muito preocupante de fato e ainda no estudo dos Estados Unidos eles mostram que de 2017 para 2018 esse hábito de usar o cigarro esses dispositivos eletrônicos para fumar levou um aumento de incidência de jovens que consumiram tabaco qualquer tipo de tabaco então isso significa que o uso desse cigarro eletrônico favorece o vício ao tabaco e isso é bastante preocupante porque como já foi falado aqui por isso que me antecederam a formação dos tecidos ainda nos adolescentes e jovens é bastante importante é bastante plástico mesmo no sistema nervoso central a professora Zila já falou então a gente sabe que o hábito de fumar sistema central de jovens ele leva a um desenvolvimento incompleto do sistema nervoso central faz alterações consequentes ao comportamento então eles ficam mais agressivos e levam a uma porta de entrada para outras drogas então isso é bastante importante bom eu peguei os dados dos Estados Unidos para ilustrar essa problemática para vocês e porque no Brasil ainda a gente não tem dados confiáveis que possam ser apresentados mas todos nós que convivemos com jovens nos seus ambientes que circulam sabemos que eles estão usando esses dispositivos eletrônicos para fumar mesmo que no Brasil a comercialização a propaganda deles seja proibida em 2009 a Anvisa proibiu qualquer tipo de comercialização e de propaganda dos mesmos porque não se existia ainda ensaios toxicológicos que comprovassem que o uso desse dispositivo teria benefício para a substituição do tabaco isso é um problema sério da mesma forma que foi alertado nos Estados Unidos é um problema sério para o Brasil que os jovens passem a usar esses dispositivos eletrônicos porque o Brasil é um país de sucesso no tratamento do tabagismo em 2004 e 2005 na prevenção do tabagismo em 2004 e 2005 o Brasil entrou para a convenção 4 da Organização Mundial da Saúde para o controle do tabaco aqui pelo CONSIC no Brasil e o Brasil inclusive foi premiado recentemente por ter feito um trabalho excelente junto a essa convenção quadro e esse trabalho excelente nós tivemos a queda acentuada na prevalência do tabagismo em adultos em 2014 o decréscimo de fumantes foi de 15,6% para 10,8% na população em 2018 foi para 9% e o importante é que caiu muito o emprego do tabaco nos adolescentes de 13 a 15 anos então essa é uma problemática bastante séria no mundo e aqui no Brasil também a Anvisa tem feito chamadas públicas para se discutir o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar mas com um dispositivo para redução de danos não para discutir o emprego em adolescentes como essa breve exposição que eu fiz aqui para vocês então senhor senador o que a gente pede é que hajam medidas de fato de esclarecimento emergencial da sociedade sobre a toxicidade dos dispositivos eletrônicos para fumar entre jovens e adolescentes e que medidas públicas possam ser tomadas para que se chegue a esse objetivo obrigado muito bem agora eu convido para vir à mesa aqui subir até a mesa por gentileza senador Lucas Barreto representando a comissão de saúde do senado podem todos permanecer vocês podem permanecer eu vou sair daqui vocês todos vão ficar à vontade ok à vontade como vocês preferirem agora fiquem à vontade convido também a doutora Erika Sil que é biomédica coordenadora do centro de informações sobre álcool e saúde pesquisadora do núcleo de epidemiologia psiquiátrica do IPQ da faculdade de medicina ela é membro do grupo de estudos do doutor Arthur Guerra muito obrigada e o doutor Maurício de Souza Lima e Beatra da unidade de adolescentes do HC vice-presidente do departamento de adolescência da sociedade de pediatria de São Paulo agora nós vamos promover um debate entre os nossos especialistas eu me retiro aqui para que todos possam se acomodar como os senhores e as senhoras podem observar as exposições foram bem contundentes os dados são significativos e ao mesmo tempo alarmantes e a oportunidade única de nós conseguirmos juntar hoje o conhecimento científico e o congresso nacional por meio do senador Lucas Barreto Tomapá que eu antemão agradeço o esforço que ele fez para estar aqui como todos sabem ele saiu da sessão do senado ontem às duas da madrugada e pegou avião às seis da manhã para vir para São Paulo então isso é um reconhecimento do esforço dele e também nós queremos fazer uma abertura com o congresso nacional com o evento de hoje e ter uma porta da academia da universidade dentro do poder legislativo que é onde eles conseguem realmente a gente consegue a mudança necessária para isso eu queria iniciar esse debate perguntando para o doutor Maurício Souza e Lima que ele tem uma relação muito grande com os adolescentes como que ele vê o adolescente no dia a dia frente a essas questões todas como que o adolescente se comporta como é que ele encara isso em termos de álcool e drogas na experiência dele como médico que lida com essa população o dia inteiro boa tarde a todos em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite do Jorge por estar aqui conversando com vocês um pouco da minha experiência profissional a ebiatria a medicina do adolescente existe aqui há 45 anos depois de fazer pediatria e você faz a ebiatria então eu sou um clínico geral de jovens e como vocês viram como foi dito aqui a idade a faixa etária da adolescência ela vem sendo expandida e com isso eu acabo acompanhando muitos pacientes que começam comigo às vezes com 10, 11, 12 anos de idade e hoje estão aí com 24 tem até alguns mais velhos que continuam indo então eu tenho algumas trajetórias que eu vi ao longo desses anos todos acompanhando os adolescentes e a sua pergunta Jorge eu acho que é muito interessante falando um pouco de como eu vejo toda essa exposição é porque realmente eu vivo isso escuto histórias no dia a dia a cada consulta relacionado a todos esses temas e lembrando as coisas que foram ditas aqui eu gostaria de salientar um ponto só para a gente ter uma ideia da importância dessa adolescência porque depois do nascimento adolescência é o único período da vida único que você tem a aceleração da velocidade de crescimento então uma criança nasce mais ou menos com 50 centímetros no primeiro aniversário ela vai ter 75 centímetros e ela vai portanto crescer 25 centímetros de um ano e ela vai desacelerando esse crescimento até chegar a adolescência a hora que ela entra em puberdade ela acelera de novo o único momento que pode chegar até a velocidade de 10, 12 centímetros por ano então só isso eu acho que já mostra como é especial esse período do desenvolvimento somado a isso algumas características que são colocadas desde a Grécia Antiga que os adolescentes não respeitam os mais velhos eu não sei tem alguns textos de exílio que falam o seguinte eu não sei o que será do futuro do nosso povo se depender da juventude de hoje isso século IV antes de Cristo porque os adolescentes ficam tagarelando por aí sonando em bandos não respeitam os mais bom a gente tem esse contexto portanto faz parte dessa fase de transição da infância para a vida adulta somado a tudo que a gente encontra hoje no século XXI e o que eu costumo ressaltar é a informação e a velocidade como eles recebem essa informação muitas vezes com uma qualidade bastante deficiente e eles acreditam nisso porque indo então para a sua pergunta duas características eu acho que são muito importantes nesse contexto uma é a onipotência eles acham sim que eles sabem de tudo desde a previsão do tempo que está marcando que vai chover que vai esfriar e eles não levam casaco porque eles acham que não vai até o sentimento realmente de invulnerabilidade não comigo não vai acontecer o que? tudo tudo que foi dito aqui ele pode ele acha que pode tomar 3, 4 shots de vodka por exemplo 5 shots de vodka que ele não vai ficar bêbado ele acha que ele pode ter uma relação sexual sem usar o preservativo porque ele não vai engravidar ou não vai pegar uma doença sexualmente transmissível porque ele conhece o parceiro conhece a parceira então esse sentimento de invulnerabilidade somado a onipotência nessa fase que a gente sabe que os hormônios estão aí em erupção além disso todo o sistema nervoso ainda em formação como a gente viu aqui acaba causando sim essa mistura explosiva que a gente está percebendo e eu observo no meu dia a dia um aumento muito grande de todas essas substâncias que foram vistas aqui mas eles não tem ideia do risco eu acho que esse é o principal ponto a gente tentar fazer com que eles pensem aí Jorge no caso o risco é que eles não veem que eles não tem noção então eu acho que esse trabalho aqui essa discussão tudo isso que está sendo feito hoje eu vejo como uma coisa muito rica e que a gente possa sim caminhar nesse sentido tentando fazer essa prevenção porque realmente se ninguém fizer nada e é o que a gente está observando até hoje efetivamente isso só vai aumentar isso só vai e está aumentando como todos os dados foram apresentados aqui queria continuar o debate eu vou separar inicialmente o álcool depois a maconha depois cigarro de tônico e a gente faz um compêndio de tudo e ver as inter-relações em relação ao álcool eu recebi agora no estudo do professor Arthur Guerra que também é responsável pela Cacolândia junto à Prefeitura de São Paulo nós temos aqui eu queria que vocês pusessem um pouquinho o que vocês acharam nesse estudo em relação aos adolescentes que eu achei muito interessante o que você estava falando primeiramente primeiramente quero agradecer o convite aqui em nome do professor Arthur Guerra felizmente ele está em viagem hoje não pôde comparecer mas de fato esse levantamento que nós fizemos que é uma coletânea de dados oficiais e refletem um pouco o que a Zila e os outros colegas falaram da questão do álcool é que o uso começa muito precocemente então a idade média de início de experimentação para vocês terem uma ideia é de 12 anos e meio né então é muito cedo e nós temos isso como um fator de risco para o desenvolvimento de dependência no futuro né quando você pensa que hoje a gente tem uma lei desde 2015 que criminaliza a oferta de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e a idade média de início é 12 e meio alguma coisa está errada e está muito errada e vai desde uma questão acho que não só de uma fiscalização dessa lei que já existe mas também o papel dos pais dos educadores que eu acho que é o tema também desse encontro de hoje que nós podemos fazer para prevenir isso como nós podemos comunicar melhor a esses jovens esses riscos que eles se expõem né como também a gente consegue ajudá-los de uma forma mais amigável mais amistosa compreensiva também porque eu acho que tudo também vai na base do diálogo com eles não só uma coisa mais autoritária de você falar não bebe não pode beber sem explicar os motivos pelos quais o jovem não deve beber né e tem também aquele lado do tipo ah tem alguns pais que acham que é melhor experimentar em casa eu quero que ele aprenda a beber comigo antes dos 18 anos pelo amor de Deus não não existe isso estudos científicos já mostram que o fator parental também é muito importante o exemplo que se dá dentro de casa é importantíssimo é relevante que se dê limites a esses jovens no sentido de poxa até os 18 não pode beber mesmo nem um pouquinho nem um pouquinho a questão do desenvolvimento do sistema nervoso central até os 20 anos mais ou menos é justamente é onde o álcool atua então como você está submetendo um jovem a um a um efeito de uma substância psicoativa e aí eu acho que entra álcool entram todas as outras drogas que a gente está falando hoje e de fato ensinar esses jovens com informação de qualidade mas também provocando aí uma reflexão para que eles mesmos cheguem a essa conclusão a gente sabe que quando você vai lidar com um jovem não adianta você ser imperativo que não vai dar certo e sim uma questão de comunicação de como você fala isso como você coloca limites como você respeita esse jovem como um indivíduo e que vai ter escolhas também no futuro mas que sejam escolhas mais saudáveis baseadas em informações científicas que de fato possam ser positivas para a vida dele Zila você teve muita experiência nos colégios com seus estudos indo a campo frequentando as festas openbark a gente sabe eu queria que você frequentando assim como pesquisadora né somente frequentando o ponto de vista científico o que que você tem para nos dizer além da sua apresentação que é assim significativo eu tenho a impressão eu sou urologista andrologista e a gente também assim como o doutor Maurício a gente quer emplacar no Brasil uma coisa nova que chama andrologia do adolescente então é muito feliz ele estar aqui hoje porque a gente quer fazer uma interação justamente do ponto de vista do adolescente que ele tem um médico para ver a parte sexual e reprodutiva e não só ter um toque retal com 50 anos eventualmente né e então eu fiquei muito outro dia vi sua apresentação na aqui na câmara do vereadores de São Paulo eu fiquei muito assim impressionado com o que você falou lá o que que você pode complementar para a gente nesse debate sobre álcool nas suas andanças aí pelos adolescentes o que que você acha que é um que é um dado novo significativo que a gente pode tentar mudar isso de maneira prática proibir que seja oferecido o open bar eu particularmente tenho a impressão que os legisladores poderiam é difícil combater a indústria do álcool mas eu particularmente tenho a impressão que não se deve nem vender álcool em supermercado junto com água mineral deveria ser como nos Estados Unidos e na Europa um lugar especial de venda de álcool que é a Liquor House ou que seja que nem adega de vinho separado ou seja não pode ter essa ideia que a cerveja tem pouco álcool e portanto ela pode ser vendida como água mineral lado a lado no supermercado isso é um erro ou posto de gasolina a gente quer diminuir o número de acidentes de decorrentes de álcool porém posto de gasolina vende álcool livremente e qual que é a sua impressão em relação a esse lado bom eu vou contar algumas experiências internacionais de sucesso e depois passar a palavra para o senador para eu ver quais delas seriam viáveis no nosso cenário brasileiro então a primeira delas é a seguinte controle na quantidade de venda de álcool por exemplo nas baladas ou seja não vender para pessoas que já estão intoxicadas então existe em diversos países do mundo Austrália Nova Zelândia alguns estados dos Estados Unidos em que você não pode vender para a pessoa o adolescente ou seja para o adolescente você nem poderia vender mas vendemos a gente sabe disso que já está intoxicado ou seja modelos de promoção em que você já está vendendo de uma vez um litro e a gente sabe que no Brasil isso acontece você faz um combo aí tem um litro de vodka e seis seis energéticos ou então você compra um leva dois ou então tem vários tipos ou então a festa em que a cerveja de tal marca é um real ou o open bar então tudo isso é a restrição da quantidade de venda de uma vez então a gente teria que tentar restringir isso o open bar é o clássico do dano então ele é o exemplo mais clássico do dano diversos países não trabalham com o open bar neste modelo que a gente trabalha no Brasil assim do tipo você paga uma taxa isso não existe a gente teria que discutir isso e uma outra questão que a gente precisa discutir com urgência e que os países desenvolvidos já estão tratando é a questão dos horários de venda a gente teve uma experiência no Brasil em diadema a lei ainda existe mas não está sendo implantada então você tem um limite por exemplo na Austrália um limite das duas da manhã para você vender álcool com isso a gente reduz mortalidade a gente reduz a mortalidade geral da população reduz homicídio reduz violência sexual contra a mulher porque é uma forma de você reduzir o acesso ao álcool a terceira coisa que a gente deveria então a primeira seria a gente pensar em controle dessas promoções absurdas a segunda seria controle de disponibilidade em termos de horário e a terceira seria a questão de preço a Escócia hoje não sei se vocês estão acompanhando mas a Escócia foi o primeiro país do mundo a implantar a questão do preço mínimo é o preço mínimo por unidade de álcool e eles já estão notando diferença no consumo e na mortalidade então e a gente deveria estar pensando nisso também então não dá para vender um corote por um real e o menino ele vai lá e toma cinco corotes enfim então a gente tem que cuidar isso aqui é tudo legislativo eu não tenho que fazer necessariamente do ponto de vista individual nós como sociedade temos que demandar isso temos que mostrar o dado científico a evidência internacional de sucesso para que o legislativo opere em cima disso escreva projetos de lei vote esses projetos de lei vai ser difícil vai ser muito difícil porque a gente está trabalhando com álcool que é a droga mais aceita e a droga que faz parte do dia a dia da sociedade mas é a droga que mais mata e mais do que isso a gente está lidando com a indústria do álcool que ela hoje é mais ela hoje é mais forte do que era a indústria do tabaco na época em que a gente passou a lei ela é mais ela do ponto de vista financeiro é muito maior do que era a indústria do tabaco na época a gente passou a lei as leis de tabaco então o inimigo mora ao lado e a gente tem uma sociedade ainda muito permissiva então precisamos do legislativo precisamos das escolas e das famílias obviamente claro que precisamos das escolas tem programa que funcione nesse ambiente tem claro que tem mas não adianta a gente ficar batendo a cabeça nisso se não vier de cima os países que tiveram sucesso tiveram sucesso assim então eu passo para o senador porque eu queria ouvi-lo eu queria saber enfim se eu estou falando besteira e se dá para a gente na verdade avançar nisso em termos de Brasil boa tarde senhoras quero cumprimentar meus amigos doutor Jorge Alack doutor Tiago ali nosso amapaense também doutora Elaine já fui ela disse que eu já fui mas eu ainda sou o paciente dela mesmo que ela não queira cumprimentar professora professora Zila Sanches professora Sandra doutora Sandra dizer que eu fiquei muito feliz de ser convidado para esse evento porque a gente tem observado que há agora no senado uma discussão sobre a legalização da maconha para fins recreativos e também para produção de maconha perdão plantação de maconha em residência para produzir o canabidiol então já conversei com o doutor Alack sobre isso a gente tem que achar um meio para que essas pessoas possam ter só aqui fazendo uma retrospectiva do que está acontecendo que essas pessoas possam ter acesso a esse derivado dessa planta para fins medicinais realmente no meu estado por exemplo temos lá dois mil autistas no senado nós temos uma senadora que é de São Paulo que usa o canabidiol medicinal a senadora Mara Gabri e ela está muito inteirada e tem muita gente que é totalmente contra mas que respeita a decisão daqueles que usam recreativamente apesar de ser proibido então no caso do seu específico do álcool do álcool das bebidas é muito complexo como se falou no meu estado Amapá as bebidas quentes que a gente chama vodka whisky todos pagam 30% de imposto o governo aumentou o imposto o governo do estado para impedir o consumo para ficar alto piorou por quê? porque com o imposto alto facilitou aqueles que querem sonegar impostos aí 30% o que é que dá lucro de 30% hoje? as bebidas quentes todo mundo começou a trazer e vender mais baixo o consumo explodiu Belém teve um exemplo com a cerveja o imposto da cerveja era 25% eles baixaram para 7% o imposto triplicou por quê? porque ninguém se arrisca a contrabandear a cerveja ou sonegar o imposto porque não compensa então tudo isso está sendo discutido eu penso que essa legislação do álcool no meu estado por exemplo do Amapá lá no norte nós temos uma outra cultura as festas lá começam uma hora da manhã meia noite e amanhece o dia então o horário lá já tentaram impor tem uma lei específica lá da Câmara de Vereadores mas não tem jeito de manhã está todo mundo ainda mas você vai passando está todo mundo conversando está começando a noite para eles no dia amanhecendo então a legislação ela tem que partir do nível federal para abrir para os estados a possibilidade de ter o acesso a esse conhecimento desse debate que eu acho que é o grande legado desse debate o conhecimento dos cientistas aqui dos estudos que são feitos que a gente possa levar através do Senado para o Brasil todo via TV Senado a gente levar para o Brasil todo e trazer também unir criar eu aqui proponho criarmos um conselho de cientistas assim como ter o conselho editorial do Senado criarmos lá no Senado para a Comissão de Saúde para o Senado Federal um conselho de cientistas para produzir junto com a equipe do Senado essa legislação tão específica que na verdade ela objetiva orientar pais e os próprios jovens que não tem o conhecimento dos malefícios das drogas da maconha do álcool e principalmente da última moda que é o cigarro eletrônico antes nós hoje o fumante do cigarro tradicional ele já tem vergonha de fumar ninguém quer fumar não virou a sociedade está ali distante de quem fuma nossa você é fumante mas o cigarro eletrônico virou moda é bonito é a moda então o cigarro tradicional saiu de moda e a moda hoje é o cigarro eletrônico que se fuma tudo lá dentro infelizmente então vim aqui para dizer que vocês podem contar comigo vamos também vou convidá-los o Senado vai convidar e eu trago aqui a palavra do presidente Davi que não pôde estar que é do nosso estado do Amapá também é amigo de Jorge Alac é amigo de Tiago ele me deu a palavra pediu mil perdões porque tem um evento lá com o ministro que já estava que teve que ir ao Amapá e veio o Lucas para cá e ele foi lá mas fica o compromisso dele de que o Senado na comissão de saúde nós faremos um debate bem amplo com mais cientistas com quem vocês queiram convidar e o Senado será esse esse dará esse pontapé inicial para que o Brasil saiba do trabalho dos senhores do trabalho em prol da nossa juventude do nosso jovem então contem comigo eu agradeço as palavras do senador Lucas Barreto e do Davi Alcolumbre que a gente sabe está de coração aqui está nos apoiando mas vamos sim aceitar a proposta do Senado Federal e vamos a partir de agora estabelecer um núcleo de pessoas cientistas a partir daqui dos estudos avançados da USP fazer uma junção com o Senado Federal começar a debater esse assunto da questão do álcool droga cigarro eletrônico bem como outras questões que abordam a saúde do homem no Brasil como a questão da andrologia a questão de a tecnologia emergente como reprodução assistida e outras no âmbito de regulamentação dessas tecnologias no Brasil em relação ao álcool eu queria perguntar ainda no tema álcool para os pesquisadores brasileiros pessoal do Batur Guerra em relação ao que muita gente pergunta se o álcool realmente é uma ponte para outras drogas o que o doutor Maurício acha o que a mesa acha sobre essa colocação muito comum se o álcool realmente ele abre uma porta para o uso de outras drogas em particular a maconha qual que é a opinião de todos aqui eu queria saber se o público tem uma ideia na verdade eu nem vou falar em termos de opinião mas em termos de evidência epidemiológica então o que a gente tem de evidência epidemiológica hoje para o Brasil a maconha ela vem em termos de escalada de consumo todas as drogas lícitas vem antes da maconha então a gente tem o álcool o tabaco como as primeiras drogas aí a gente tem inalantes como uma droga de transição para a maconha isso não quer dizer que todos os usuários de álcool vão se transformar em usuários de maconha de maneira nenhuma só quer dizer que entre os usuários de maconha eu tenho a maior parte deles que iniciou antes com essas outras drogas dificilmente alguém inicia com a maconha mas então essa relação é sempre olhando da maconha para trás e não do álcool para frente porque é claro quem já bebeu tem mais chance de utilizar outras drogas mas não é todo mundo que bebeu que vai utilizar outras drogas incluindo a maconha eu queria complementar você colocou as evidências epidemiológicas e realmente o que a gente observa são muitos pais que não tem esse conhecimento inclusive as bebidas aí de entrada nesse mundo e aí a gente tem as várias que foram mostradas aqui Skol Beats você tem Ascov Ascov Flavors tem uma que tem até uma água de coco ali está no rótulo parece uma coisa até mais fit até mais saudável quando você vê e a propaganda que está na internet é exatamente essa é baratinha e docinha do jeito que a gente gosta mas eu percebo que os mais jovens acabam fazendo uso dessas que são docinhas eu não sei se vocês já experimentaram aqui alguma dessas mas eu experimentei parece uma soda limonada parece uma Schweppesitrus parece uma soda não parece que tem álcool é incrível e tem 7,9% de álcool no caso da Skol Beats uma cerveja em média comum tem 4,5% é quase o dobro de uma cerveja essas vodkas mais fracas isso vai para 16% se a gente pensar no vinho com 14% um champanhe com 11, 12% então é mais que um vinho e eu percebo que os jovens acabam usando isso numa fase inicial mas alguém que é um pouquinho mais velho e faz parte desse grupo que é uma outra coisa interessante é o seu filho faz parte de que grupo é dos populares dos nerds dos e se ele caiu nesse grupo ele vai fazer o uso mas é interessante que o uso é restrito aos 14, 15 anos por quê? porque alguém de 15 acha muito a expressão que eles usam é muito juvena muito juvenil você tomar isso não, eu já tenho 15 anos eu posso tomar uma vodka com 40% de álcool e não mais essas então essas servem sim para esse pontapé inicial e o mais interessante é que muitos pais acabam permitindo o tal do esquenta antes da festa porque hoje você tem a festa antes da festa você tem o esquenta depois da festa você tem o after na casa de alguém dependendo da idade isso aí acaba por volta das 9 horas da manhã 10 horas da manhã então não é só lá senador que as festas acabam indo mais tarde aqui também a gente observa essa realidade e aí os pais muitas vezes para serem é incrível eu acho que a informação ou para querer ser amigo do filho eu recebi um casal no consultório que eles foram querer saber a minha opinião e às vezes são coisas para nós muito óbvias mas a filha fazer aniversário ela colocou duas condições para os pais primeira que não tenha adultos lá no ambiente deles fiquem só os jovens e segunda condição que servisse essas bebidas de entrada essas fites aí eu perguntei mas o que que vocês o que vocês querem saber qual é a dúvida porque eu também não tinha entendido ali como eu atendo adolescentes eu atendo também os pais aí o pai falou é eu queria saber bom detalhe eu não falei a idade ela ia fazer o aniversário completar 13 anos e os pais estavam em dúvida os pais estavam em dúvida aí eu falei mas qual é a dúvida não sei a gente está com medo de dizer não e aí ela falou que daí não vai ninguém e aí ela vai ficar chateada e aí bom eu estou pegando os pais que foram perguntar a minha opinião claro que eu falei não né obviamente porque eu concordo não dá pra você abrir um pouquinho antes dos 18 anos de idade se você abre o álcool deixa de ser a transgressão e eles vão pro próximo degrau respondendo a sua pergunta então acho que sim se o álcool já vira uma coisa rotineira do dia a dia pra esse adolescente cujos pais permitem que ele beba em casa não esquenta e tal ele vai procurar outra coisa pra transgredir é próprio do comportamento da adolescência bom mas de qualquer forma falei pros pais não mas pra gente ter ideia às vezes isso como eu falei às vezes não cabe no nosso repertório mas a dúvida existiu pra esses pais eu sei que muitos pais nem tem dúvida eles simplesmente dão esse tipo de bebida né às vezes até por desinformação por não saber o conteúdo alcoólico ou às vezes sabendo que ah tem mas é pouco álcool eu já ouvi isso várias vezes então eu acho que aí Jorge abre o álcool sim pra uma vulnerabilidade desse jovem que já tem as características que a gente citou aqui anteriormente junto com álcool que você abaixa essa barreira a maneira do jovem pensar essa onipotência é jogada lá pra cima e invulnerabilidade também e aí tudo pode acontecer né somada a essa desinformação falando um pouquinho da parte sexual eu já ouvi assim não mas não preciso usar preservativo eu conheço e outra coisa mas e doença sexualmente transmissível não aí trata eu falei e a AIDS e o vírus HIV eu já ouvi de um jovem assim não mas aí é só tomar o coquetel dos remédios e tá tudo certo fica quer dizer é é acho que a palavra é essa né é desesperador às vezes ouvir alguma coisa nesse sentido por todo por todas as características que a gente vê do jovem só complementar doutor Icou é como lidar é com esse consumo de álcool e os Red Bulls da vida ou seja um estimulante e um depressivo é como podemos orientar aí é muito interessante senador por quê porque qualquer festa hoje qualquer balada que se vá se o jovem tem menos de tem lá 11 12 anos de idade como o energético pode ser vendido né então é interessante o seguinte a pessoa vai para a festa mas ela acha que ela precisa tomar alguma coisa então os mais os mais jovens eles não vão beber nada alcoólico não pode vender ali naquele lugar tem 11 12 anos mas tem naquela festinha vai ter o energético então ele ele acha que ele precisa de um aditivo né esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é a mistura saiu no Journal of Cardiology acho que desse ano aqui no agora tem uns dois meses uma pesquisa falando do energético e a possibilidade de você ter uma arritmia cardíaca tem lá o tal do eletrocardiograma no eletrocardiograma existe naquele traçado ali existe um intervalo que chama intervalo QT você tem um aumento desse intervalo QT que predispõe a arritmia cardíaca pelo uso de energético mas é é o uso é assim é de é um uso excessivo não é uma lata né o estudo foi feito com quatro latinhas de energético aí falam não mas quatro latinhas é demais é só que eu recebo às vezes telefonema no domingo na segunda-feira de paciente falando assim doutor Maurício olha eu tô tendo tremedeira meu coração tá batendo aqui na garganta eu falo você foi pra balada fui você tomou energético falei tomei junto com álcool é quantas latinhas você acha que você tomou ah umas oito dez não mas eles falam isso não é sabe é como é usual porque a hora que você compra o camarote a mesa na balada já vem com a garrafa de vodka e com os energéticos no balde é a combinação eu combo já vende com isso e lembrando que o álcool é um depressor do sistema nervoso e o energético é um estimulante do sistema nervoso então você tá juntando no corpo duas substâncias né que tem movimentos aí opostos fisiologicamente falando o que é sim um grande risco né uma grande preocupação eu queria aproveitar o momento pra abrir pro público a doutora Roxane tem as preocupações pra gente poder discutir mais abertamente pode Roxane ok a gente vai abrir as perguntas já tem perguntas sim eu já tenho perguntas aqui me pareceu que a a Erika gostaria de fazer algum comentário é só antes da gente abrir pro pessoal podem preparar as perguntas tá pessoal a gente já vai aí só complementando a questão de álcool e energéticos que realmente é muito prevalente é frequente entre os jovens e acho que é interessante né a questão de você ter uma droga depressora e uma estimulante ao mesmo tempo e tem uma analogia que a gente acaba usando você tá pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo não é que uma vai bloquear a outra e um dos perigos que tem dessa combinação é justamente o álcool ele vai prejudicar o julgamento daquele jovem então ele já vai perder a noção do quanto que ele já bebeu o quanto que ele queria beber o quanto que ele pode beber e a questão do energético de você tá lá com uma droga estimulante e fazer esse jovem entre aspas durar mais né então é um é um perigo mesmo que precisa ser alertado além da combinação de álcool com energéticos entra aí também essa escalada do uso de drogas né é o uso combinado de álcool com outras substâncias né que a gente sabe que ó o uso de maconha tá aumentando também é um outro alerta pra ser feito ok lembrando que eles usam anabolizantes também eu vou colocar uma questão mais pra frente se me permitirem assim senadora alguém eu vou colocar mais pra frente uma questão que é sobre a rotulagem desses produtos e porque tá se discutindo rotulagem isso é uma pergunta completamente minha tá não tem nada a ver com a do público é que eu tô dando uma pitaca rotulagem de alimentos não se discuta em rotulagem de bebidas né eu não vejo essa discussão especialmente alcoólica como disse o doutor Maurício isso é vendido como suco de fruta não tem nenhuma restrição e aqui a gente tá falando muito do consumo aqui não é o adulto ele bebe o que ele bem entende a gente tá falando do consumo pros jovens e adolescentes essa que é a questão quando ele ficar adulto ele quiser fazer vivo dizendo isso pra minha filha né a hora que você quiser fazer o que você bem entende espera fazer a idade a maioridade né e aí você vai fazer mas eu queria em algum momento senador colocar essa questão da rotulagem das bebidas tá mas quem será a primeira a fazer pergunta por favor aí eu peço só que vocês sejam né curtinhos diretos pra gente poder ampliar as participações por favor quer que eu leve até aí vamos lá pra agilizar agora foi a todos meu nome é Dirce eu sou psicóloga eu trabalhei 30 anos 13 anos com como professora eu tive 30 mil alunos convivi com 18 escolas públicas eu vi de tudo que eu tenho certeza que vocês não viram nem a metade né então tudo isso que eu estou ouvindo eu parabenizo né os esforços das pessoas os estudos nas pesquisas e tudo isso mas não é bem uma pergunta mas é só uma colocação o problema de tudo isso é o início é a família se perdeu se não for feito um projeto com urgência de conscientização com os pais né onde é que os filhos estão se perdendo nós não vamos nada disso vai ter solução desculpa falar mas é uma realidade ou nós pegamos nos pés dos pais de novo e falamos olha antigamente era assim não existe moda em educação né educação vai ser sempre a mesma né o respeito na família por você mesmo então não vai precisar de todas essas coisas é hoje em dia porque que a criança faz isso nós na minha idade a gente tinha expectativa de vida todo mundo queria ser isso ser aquilo hoje com esse desemprego com todo mundo faz faculdade não consegue nada né ninguém tem objetivo de nada o que que eles dizem né eu frequento eu sou de Guarulhos e nós temos uma universidade que é aquilo hoje à noite vocês estão convidados só pra passar e olhar e fugir porque vocês não vão nem ficar perto né porque aquilo ferve mais ferve né você pergunta pra eles ah não sei se eu vou viver até amanhã ah então ele bebe ele fuma ele cheira tem balada e elas mexem chacolham tem de tudo que vocês podem imaginar e que vocês nunca viram eu tô dizendo pra vocês que não né então se a gente desde quando foi sancionado o ECA os pais começaram a acreditar que não poderiam mais educar os seus filhos por quê? ele nunca foi esclarecido de que o pai não pode espancar mas que ele tem que educar os seus filhos então hoje você conversa com as mães e fala assim ah mas eu não posso fazer nada disso que eu não posso bater que alguém chamar a polícia vão se fazendo leis e mais leis e mais leis e não vão esclarecer na sociedade que infelizmente também não tem interesse em saber porque hoje você pode saber o que você quiser com telefone celular porque todo mundo fica lambendo o celular o tempo todo mas não procura informações né então acho que esse é o princípio da situação famílias nós temos que fazer trabalhos nas escolas não os professores mas no fim de semana sabe é fazer um projeto piloto né onde a gente vai esclarecendo um pouquinho aqui um pouquinho ali porque eles se comunicam né fala pra um aluno desse que ele não vai mais fazer filho que ele desculpa a expressão né que ele vai ficar broxa ah no instantinho ele para com tudo porque nós conversamos muito sobre sexualidade e os alunos sempre falavam ah mas isso nunca foi falado pra nós agora que a gente tá sabendo a gente vai ficar mais maneiro tá era isso que eu tinha que falar ótimo obrigada quem gostaria de comentar é eu vou comentar porque assim a colocação da senhora foi muito oportuna eu vou contar algumas experiências pessoais minhas como urologista andrologista eu recebo a gente estuda isso evidentemente eu recebo não infrequentemente pais que bebem com o filho em casa que nem o Maurício falou o esquenta e tem casos assim muito emblemáticos de um menino por exemplo de 16 anos que foi indicado por outro paciente absolutamente alcoólatra o pai tem uma coleção de uísque em casa então ele fazia o esquenta de sexta-feira ele começou a beber todo dia e eu chamei o pai para conversar o pai ficou bravo porque eu estava intermetendo na educação do filho dele então fui um cara de alto nível intelectual financeiro e tudo mais então aqui é uma recomendação que eu não sei se a gente como pode interferir e fazer uma notificação compulsória através de uma lei no caso de um menor de idade que alcoólatra o usuário de droga porque eu particularmente tenho uma situação atual onde os pais não sabem que o filho o filho está usando droga o filho pediu sigilo até um caso que eu compartilho com a outra pessoa que está aqui na mesa e a gente fica numa saia justa porque os exames dele apontam uma grande interferência do uso de extras e LSD MD metanfetamina e maconha e ele teve uma questão testicular na adolescência e tem hoje uma varicocele que eu preciso entender isso no contexto e os pais não sabem que ele fuma que ele usa tudo isso ele não pode saber o outro irmão usa maconha e nesse sentido é o vilão da família mas quem é o grande usuário não é o irmão que sabe que usa só maconha ele usa mais coisa então nesse contexto qual é a obrigação do médico é manter o sigilo ou será que o sigilo resguarda a saúde daquele indivíduo se a minha obrigação é além do sigilo profissional atentar pela saúde do cidadão então a gente tem que colocar essas questões que eu não posso infringir o código de ética mas também a gente tem que analisar isso se é uma notificação compulsória nesse caso e eu tenho também em questão de maconha muitos pais que o momento de relaxamento o momento de a interação com o filho é fumando maconha junto com o filho por incrível que pareça eu tenho vários 14 anos 15 anos os meninos que cresceram vendo o pai fumar maconha e o momento que o pai encontra não é jogando futebol não é indo pescar não é fazendo nada mas é fumando baseado junto com o filho e com os amigos do filho e também tenho casos agora aproveitando o momento já que eu entrei na maconha que o uso a gente está defendendo o uso medicinal evidentemente mas eu tenho uma colocação muito séria uma restrição séria a gente conversar aqui sobre o o uso da fumar maconha pelo uso medicinal dela então eu vou citar um caso que se passou conosco agora uma questão de dois meses atrás uma pessoa uma 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 eu recebi um paciente no consultório a gente foi analisar a questão da maconha na qualidade sexual e ele falou pra gente que ele tem maconha de graça maconha junto com os amigos dele de graça porque a amiga tem autorização judicial pra mãe plantar maconha e como ela produz muito mais do que ela precisa pro uso medicinal dela ela faz um encontro três vezes por semana com outros dez amigos e ela dá de graça maconha ela não está vendendo ela promove a interação social do grupo com a maconha legalizada que ela precisa pra uso medicinal dela então ela está evidentemente aumentando o uso de consumo pra outros dez doze indivíduos então aí vai uma colocação que eu acho séria que ninguém aqui está discutindo os benefícios do uso do canabidiol mas eu tenho altas restrições em relação a isso ser utilizado como fumo da maconha como planta e isso poderia ser muito limitado ao óleo ou outro mecanismo de absorção do corpo que não fosse via inalatória pela queima da planta canabis sativa então são questões muito sérias que um debate como esse ainda vai ser pouco pra gente conversar eu queria expandir o debate agora pro cigarro eletrônico aproveitando a presença aqui da professora eu só queria Elaine quer complementar eu só queria colocar tudo isso que foi falado aqui a gente pode resumir em duas questões dois pontos primeiro conscientização eu acho que é a principal antes de lei pode vir junto mas a conscientização de pais e usuários é fundamental e segundo levando pro uso medicinal eu acho que deveria então ter um local que fosse que fosse que fosse permitido plantar pra uso medicinal não abrir pra plantar no quintal de casa então eu acho que esses dois pontos eu conversei com o senador Lucas a gente tem uma uma ideia em comum que acho que ele vai apresentar agora que seria talvez uma proposta pro Brasil pro Brasil ao mesmo tempo poder ser independente da uso medicinal sem precisar importar insumos estrangeiros com duvidosa qualidade de origem muitas vezes onde eles falam que tem tantos por cento de canabidiol e não tem tudo complicado a gente sabe disso porque eles vendem uma coisa que não tem no produto e ao mesmo tempo que não seja uma coisa tão solta assim que o Brasil a gente sabe que um país de tamanho continental como esse não consegue controlar jamais essa questão a gente não consegue controlar questões básicas de violência a gente sabe que o uso de drogas está associado com dois terços dos homicídios do país o Brasil tem ao redor de 60 mil homicídios por ano por arma de fogo e mais da metade está ligado ao tráfico de drogas então o ambiente maléfico das drogas extrapola essa questão toda e vai pro uso traficante então todo mundo sabe que isso é um desastre ele tem que se combater isso de todas as formas então o senador aqui tem que colocar uma coisa que nós colocamos como é que a gente pode eventualmente contornar isso no Brasil e ter um controle sobre a produção do insumo que vai ser utilizado medicinal Lucas quer comentar a nossa ideia sim sim doutor Jorge no Amapá a gente eu sempre falo assim que um pedaço do Brasil meu é o Amapá então a gente tem lá a Universidade Federal tem um instituto de pesquisas que é o IEPA que já produzem muitas substâncias a partir de derivadas da floresta de plantas medicinais com conhecimento que tem lá dos índios dos caboclos nós já produzimos muita coisa inclusive o IEPA agora eu estou colocando um recurso para o IEPA para construir um centro de pesquisas só para o diabetes mas no caso da maconha do plantio da maconha a gente discutiu que a Embrapa no Brasil todo poderia cuidar disso e fornecer a matéria-prima para os institutos como no caso do Amapá que lá tem os nossos autistas e outras pessoas precisam o nosso instituto já credenciado tiraria ali somente o canabidiol que é o que está se discutindo nesse momento do Brasil como o derivado medicinal então a Embrapa a Embrapa tem tecnologia e é orgulho brasileiro é orgulho a Embrapa tem tudo então concentraria num local do Brasil propício e ela forneceria para todos os estados brasileiros e aí entra também os parlamentares que tem emendas cada um colocaria cada bancada de seu estado colocaria do estado colocaria dinheiro para fazer esse medicamento que hoje é tão importante para tantas pessoas é isso aí até aqui está lançada a ideia pioneira que acho que talvez ganhe corpo aí meu nome é Vito Vanim do Instituto de Física e eu queria retomar um pouco a questão sobre o papel de nós educadores nessa questão com o exemplo da legislação da USP então eu queria lembrar vocês que na esteira do triste e lamentável perda de um de nossos estudantes anos atrás em circunstâncias que aparentemente se ligavam a festa no campus o reitor baixou em agosto de 2015 a resolução 7088 que diz essa resolução proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nas festas aqui no campus e responsabiliza o estudante organizador pelo protocolo de atendimento de emergências médicas a resolução também define as etapas formais para eventual punição do organizador que tenha transgredido essa resolução a minha pergunta é essa resolução colabora na superação dos problemas ligados ao consumo de álcool e drogas ou é um obstáculo ao suporte das ações de prevenção e pós-venção se colabora como devemos agir nós para potencializar esse instrumento legal se dificulta que mudanças nas reduções nós devemos propor se houver divergência na mesa eu gostaria de escutar as duas que é esclare eu acho que ela pode contribuir e pode contribuir quando você não tem somente uma proibição algum tipo de regulamentação mas sim que a gente traga informações para esses jovens e só aproveitando essa oportunidade vou divulgar uma disciplina que é da Pró-Reitoria de Graduação daqui da USP que é coordenada pelo professor Arthur Guerra nós lançamos agora em agosto e essa daqui é a primeira edição dessa disciplina ela como uma disciplina da PRG ela é aberta a todos os alunos da graduação e ela é feita à distância também está aberta a todo o público pelo portal e-aulas da USP e um dos objetivos desse curso dessa disciplina justamente a gente tentar comunicar esses jovens graduandos da USP sobre os efeitos do álcool na saúde e também na sociedade de uma maneira mais reflexiva e informativa então a gente traz é um pacote de 35 20 aulas curtas cerca de 10 15 minutos com professores especialistas além do próprio professor Arthur Guerra e é no intuito de poxa como que a gente conscientiza esses alunos com relação ao uso do álcool aos riscos que ele pode trazer quando em excesso ou em condições em que não se deve fazer o uso por exemplo ao dirigir veículos ou sei lá se tem alguma condição de saúde que pode ser prejudicada pelo álcool então eu acho que assim a questão de ter uma regulamentação com relação às festas realizadas por alunos acho importante e pode ser um outro fator a mais para ajudar nessa prevenção mas ela tem que vir junto com informação tem que vir junto com reflexão não pode estar isolada né então esse daqui é um nem posto exato e eu acho que é uma acho que foi um passo talvez um pouco mais imediata a partir do dos casos que surgiram né e uma tentativa e eu acho que agora e ao longo do tempo o professor Arthur Guerra tem acompanhado várias tratativas junto à reitoria também para ter outras ações de prevenção né lembrando também que a questão das festas não são isoladas né acho que tem toda uma tem outras questões de contexto de uso de drogas que precisam ser também considerados a gente está aí num passinho numa contribuição pequena com essa disciplina e a gente espera que tenha de fato um resultado positivo a gente está com mais de mil alunos matriculados nessa disciplina né então acho que é uma contribuição desculpa o nome da disciplina é é é suicídio também é é a disciplina se vocês quiserem acessar o portal é aulas.usp.br logo numa das primeiras já tem as videoaulas se vocês quiserem tem a a busca vocês colocam PRG0011 que é o código da disciplina ou então álcool, saúde e sociedade nós temos também uma página no facebook que é o arroba PRG0011 é eu queria complementar aí o que a Érica falou é que não adianta só proibir na minha opinião porque como o Jorge aqui eu estava comentando com o Jorge o Jorge falou olha eles se você fechar o local eles alugam outro local e fazem lá com as mesmas características só mudou o local e deveria ter alguma coisa algum tipo realmente de olhar para os locais de festas por exemplo esse ano aqui em maio de 2000 agora de 2019 tem aquela tem as competições entre as faculdades assim como tem a Intermed e tem aquela famosa que é a economia que esse ano foi na cidade de Bauru e aí são quatro cinco dias foi na época do Corpus Christi ali foram uns quatro cinco dias de música jogos festas e muita bebida e muita droga eu tinha vários pacientes que fazem administração tenho vários pacientes que fazem administração e estavam lá em Bauru bom indo de novo para essa questão do adolescente do jovem da onipotência e da invulnerabilidade teve uma garota lá não é minha paciente que ela bebeu loló ela bebeu lança perfume só que o loló é o lança perfume caseiro né com uma mistura que ninguém sabe lá de onde vem então ela bebeu caiu entrou em coma na hora foi levada para o hospital lá em Bauru a médica a colega que atendeu falou olha não tenho condições de ficar com ela que ela não vai sobreviver então ela precisou ser transferida para São Paulo foi transferida de helicóptero para São Paulo passou aí alguns dias na UTI e depois conseguiu conseguiu sair mas eu coloco de novo olha e a gente está falando de um universitário que pelo menos ela tem 20 anos de idade né mas como alguém de 20 anos de idade vai beber intencionalmente porque ela quem estava ao lado ali eu ouvi várias a história eu vou beber eu vou beber olha aqui para fazer graça não foi que ela se enganou pegou o copo e bebeu não ela sabia e era para se diferenciar fazer graça né então a que ponto e aí não estava alcoolizada e aí respondendo até uma pergunta anterior né será que o álcool propicia esse tipo de comportamento na minha visão sim claro né sem dúvida nenhuma temos mais perguntas mas deixa eu só complementar na realidade para o professor de física a Unifesp tem a mesma política tá a gente também acabou seguindo a mesma linha de vocês então não pode os alunos não podem mais consumir álcool dentro do campus do ponto de vista da evidência internacional faz sentido sim essa política o que a gente precisa ver é o seguinte eu não sei se a USP tem um dado de acompanhamento das festas externas também o que eu posso dizer é que eu sou egressa dessa universidade e eu lembro perfeitamente dos meus colegas consumindo bom as cervejadas eram frequentes né e muitas vezes eles consumiam em horário de aula porque vendia no bar ali do corredor da farmácia da faculdade de ciências farmacêuticas então isso sem dúvida era um ambiente extremamente propício o que a gente sabe hoje do ponto de vista científico quanto maior a disponibilidade maior o consumo então o fato de a gente dificultar mesmo que seja um pouco esse acesso isso do ponto de vista teórico a gente espera uma redução no consumo as baladas as festas open bar elas existem elas estão por aí mas é muito mais difícil alugar um local organizar tudo ali longe do que realmente aqui do lado da sala de aula é muito mais fácil então a gente bem ou mal dificulta e a gente reduz o consumo se isso vai ter feito prático a gente dependeria de uma série temporal para ver o que está acontecendo mas faz sentido do ponto de vista teórico não é uma loucura da reitoria faz sentido olha nós temos várias perguntas vamos tentar dar conta aqui meu nome é Anabel eu sou mestranda do programa Interunidades de Ciências e eu estou trabalhando agora como eu entrei numa escola e essa escola fica no meio da favela então tem traficante que estuda na escola tem aluno que é usuário tem aluno que a família é usuária enfim é uma escola bem bem complicada nesse sentido e a ideia é fazer a ideia da pesquisa é trazer essa o pensamento transformar o pensamento crítico deles através do conhecimento científico né então a ideia é realmente pegar a temática das drogas e ensinar eles né então desde como a droga age no sistema né e aí a partir disso eles verem aquilo e perceberem que olha eu não vou usar essa droga porque vai acontecer isso aqui comigo né porque realmente a gente não sabe a gente o discurso que eles ouvem muito e que eles até reclamam é que não pode usar droga você não pode ser maconheiro né porque tem um monte de droga mas é maconheiro só né e eles eles sentem até essa questão de desafiar estão falando que eu não vou usar então eu vou usar né e eles não tem tanto os pais quanto eles não tem conhecimento nenhum da real consequência que essas drogas tem né na vida deles muitos acham que o álcool é inofensivo né e a gente sabe que se você for olhar os efeitos é um dos piores assim e eu percebo essa curiosidade da parte deles então essa relação que você tem de respeitar a opinião deles de você não falar não pode usar droga né de falar olha é assim que funciona cabe a você agora decidir né então que é aquilo né que você estava comentando né que colocou lá a proibição mas não adiantou nada as pessoas elas vão arrumar meios pra usar e acaba que no caso por exemplo da maconha como ela não é uma droga legalizada eles compram maconha que enfim nem é maconha né tem de tudo lá misturado tem substâncias pra causar dependência pro então tem de tudo praticamente pouquíssima maconha então eles vão sempre arrumar meios né então a proibição creio eu que é uma coisa realmente ela ajuda mas acredito que a longo prazo é uma coisa difícil porque eles arrumam meios né eles e a informação às vezes assusta eles né você fala alguma coisa né então comentei por exemplo do perigo de arear panela de pressão porque você pode ficar exposto ao metal e a menina ai meu deus nunca mais vou fazer isso né então eles realmente não tem essa informação né então como a gente poderia ser talvez criar políticas públicas pra fazer que as escolas que os professores tenham esse tipo de formação porque os próprios professores até de ciências eles não sabem dessas coisas né alunos às vezes vai perguntar eles não sabem então alguma coisa nesse sentido então na verdade a resposta pra sua pra sua colocação toda é que a gente por meio que só a ciência a gente sabe que é insuficiente então a gente tem pesquisas aqui é um painel de pesquisadores brasileiros que tá aqui cada um com a sua linha de pesquisa cada um trazendo dados próprios não são importados são dados nossos do Brasil e a gente chegou à conclusão que nós precisamos dos legisladores tanto que tá o Senado aqui nós vamos tentar com o Lucas e ele já abriu pra isso e o Senado Federal estabelecer um vínculo que a gente possa de repente fazer vídeo aula pro Brasil inteiro ou manual ou um livro de orientação pros pais eu concordo com o que eu falava aqui nós fizemos o projeto do Porto Seguro piloto esconde de Porto Seguro em 2017 e nós percebemos ali tá a Daniela Badra Salum que ajudou muito esse evento ser um sucesso agradeço pessoalmente a ela e ao pessoal do IEA também nós percebemos que sem falar com os pais não adianta porque os pais a partir de casa que vem tudo que a senhora psicóloga lá colocou é os pais que tem que ser informados eles ficam perdidos eu tenho papais que são reféns do filho usuário de maconha então eu vou citar o exemplo de um pai que o filho tem 21 anos e ele tem medo de falar qualquer coisa porque ele tem medo que o filho vai embora de casa então o filho ele faz uma chantagem emocional brutal com o pai o pai treme chacoalha e eu cuidei do filho eu falei tá a sua esposa aqui não pelo amor de Deus meu filho não pode vai espantar meu filho ele fala que vai sair de casa eu vou perder meu filho mas eu uso a maconha todo dia domingo a domingo quer dizer esse pai perdeu o vínculo com o filho e o filho faz chantagem emocional com os pais e mantém os pais reféns do vício de maconha dele então é uma situação complicada como se comportar e eu tenho a impressão que no caso da maconha que é algo que a gente tem estudado nós identificamos o mecanismo de lesão da célula mas também nos últimos 20 anos nós também identificamos como retratar essa disfunção a disfunção celular do sistema reprodutivo e como voltar esses indivíduos em grande parte a poder ter sido então nós também temos uma resposta elegante que foi formatada nos últimos 20 anos que também ainda não está completamente elucidada porque é um estudo em andamento mas existem soluções para isso o que não justifica evidentemente você liberar o uso recreativo da maconha no meu entendimento porque vai aumentar muito a base de consumo os países que fizeram esse passo como Uruguai e Holanda já estão vendo que a base de consumo na adolescência explode então vocês têm um problema sério que para cada real arrecadado por exemplo para cada dólar arrecadado de imposto você gasta 4 com saúde a conta nunca vai fechar no imposto arrecadado com a legalização das drogas com o que vai se gastar em saúde depois essa é uma colocação também que tem que ser colocada eu só queria complementar o que você falou em relação ao projeto do Porto Seguro a nossa experiência com os alunos foi muito boa também muito boa excelente além dos pais a gente fez uma videoconferência não foi um Skype como se fosse um Skype com os alunos e eles foram na sala e eles iam fazendo perguntas e a gente ia respondendo foi uma experiência muito rica também a Eliane lembrou uma coisa importante o potencial de inteligência do adolescente é brutal não menosprezem a capacidade intelectual dos nossos adolescentes eles são muito inteligentes muito capazes você dá informação eles absorvem muito bem não tem dificuldade de absorver informação o que falta é informação de qualidade porque a internet está cheia de porcaria por aí e outra coisa que eu vou falar agora que eu não falei ainda é sobre a baixa resiliência que eu vejo os adolescentes e os adultos jovens hoje a molecada de 28 29 anos tem baixa resiliência a analogia com a luta de boxe toma uma porrada cai e não levanta mais então nós temos que dar para esse povo o que eu aprendi com a Viviane Senna que é o seguinte é a inteligência emocional não é só o conhecimento científico então a gente tem que ensinar na escola sim habilidades socioemocionais é isso? então exatamente nesse sentido que eu queria complementar apesar de eu ser apresentada aqui como uma pessoa do Open Bar eu na verdade tenho a minha principal linha é da balada a minha principal linha de pesquisa é avaliação de programa de prevenção em escola e na verdade eu tenho nos últimos anos avaliado e tenho entrado muito nessa questão e uma das coisas que surpreende é a quantidade de evidência científica que a gente tem hoje de programas que não só eles podem ter efeito benéfico como eles podem ter efeito iatrogênico então assim a gente precisa saber disso falar de drogas com o adolescente nem sempre dependendo de como isso é dito nem sempre o efeito é positivo então muitas vezes essa forma que a gente coloca mais assustadora e tudo mais tem um efeito contrário do que a gente imagina o que que funciona hoje o que que a literatura científica mostra que funciona hoje basicamente os programas de habilidades de vida habilidade de vida com o eixo de crenças normativas e com o eixo de informação sobre droga mas dentro de um programa de pelo menos 12 aulas de 10 a 15 aulas o Ministério da Saúde tem um que teve um efeito iatrogênico que aumentou o consumo de álcool entre os adolescentes tá então um programa lindo super bem feito aumentou em 30% o consumo de álcool entre quem passou pelo programa versus quem não passou pelo programa o programa exatamente então assim a gente fala a minha o meu lema é o seguinte não é verdade que qualquer prevenção é melhor do que nenhuma porque muitas vezes algumas prevenções são piores do que nada então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente oferta para o adolescente porque ele interpreta de uma maneira muitas vezes diferente daquele que a gente gostaria que ele esperaria que ele estivesse interpretando esse programa é recente? é super esse programa é recente saiu na mídia e agora a boa notícia é que o novo o Ministério da Saúde atual reformulou o programa e a gente está novamente avaliando então nós estamos reavaliando a versão ele chama Tamo Junto e agora é Tamo Junto 2.0 ele está sendo reavaliado numa versão diferente vamos continuar com as perguntas pode ser? Olá meu nome é Tatiana Tanabe eu estou aqui como mãe eu achei muito interessante e a minha pergunta é para o doutor Maurício né eu tenho uma filha de 12 e um menino de 8 pelas estatísticas tanto de drogas álcool cigarro eles começam já com 11 anos em que momento que é legal a gente começar a falar para os filhos porque assim de 12 já não é que eu perdi graças a Deus ela é contra esse tipo de produtos enfim mas até qual é o momento certo porque assim meu filho de 8 ainda acredita em Papai Noel então você fica naquela dúvida né de como começar a inserir isso e já que uma outra pergunta desculpa como foi um caso de sucesso no Porto Seguro será que não é legal começar a introduzir nas outras escolas esse tipo de informação até antes que por exemplo orientação sexual começa na quinta série que é 10 anos será que não é antes e aí aquele medo de novo antes será que a criança consegue perceber isso tá preparada é eu eu acho muito interessante sua pergunta é e que horas começar a falar eu acho que é a hora que eles saem do útero é a melhor hora né porque é é é ao longo é porque pode ser até intraútero mas agora agora pensando é esse assunto ele deve fazer parte do dia a dia né o assunto de sexualidade o assunto de drogas o assunto de bebida parte do dia a dia é das famílias né eu acho que você não precisa claro depende da faixa etária mas a maneira pela qual você se coloca a maneira pela qual os pais a família né juntando um pouco de tudo que a gente falou dá o exemplo e conversa você pode pegar uma propaganda por exemplo numa revista na tv alguma coisa que saiu e você dá a sua opinião para o seu filho é isso é importante você não precisa dar uma aula para ele você não precisa entrar em detalhes técnicos você precisa dizer o que você ouviu você pode dizer inclusive que você veio aqui hoje na sexta-feira e que falaram a respeito disso de tudo que você viu naturalmente na hora do jantar ou amanhã ou quando o assunto surgir porque ele vai pelo menos pensar ele vai saber como você pensa em relação a um determinado assunto ele vai saber que você está aí antenada você tem um conhecimento a respeito daquilo não significa necessariamente que ele não vai transgredir mas eu garanto para você uma coisa a hora que ele estiver ali ao lado com um amigo que está lá com o cigarro de maconha ou com a bebida ele pode pensar antes de fazer é aí porque se você não dá essa informação se isso não é discutido não tem o pensamento tem a ação simplesmente porque ele vai agir por impulso e o fato de pensar antes de fazer na minha experiência faz toda a diferença principalmente nessa hora da adolescência que é uma coisa que eles não costumam ainda mais quando o grupo está ali e o Jorge estava falando aqui de resiliência por quê? porque para você dizer um não para o grupo na adolescência que é a fase de mudanças que você não sabe muito bem que corpo você vai ter que altura você vai ter como é que vai ficar sua voz está mudando você está inseguro e você vai buscar o quê? o comportamento grupal do indivíduo para você se sentir aceito aí eu estou mais seguro no grupo então é essa resiliência e aí a sua opinião o dia a dia falando sobre esses assuntos é que vai fazer com que e só complementando acho que mais gente vai falar sobre o projeto aí das escolas mas eu acho que quanto mais esse tipo de informação for veiculada e fizer parte do ar que a gente respira mais chance da gente ter um sucesso desde que seja como a Zilá já colocou de qualidade respeitando certos princípios tem uma forma que a gente inclusive existem programas de habilidades parentais o principal dele é o Strengthening Family Program que é um programa americano também disseminado em diversos países europeus em que você treina o pai você capacita o pai a como lidar com cada dificuldade do dia a dia do adolescente e uma das técnicas principais é a seguinte dizer para o seu filho que você não aceita o consumo de álcool parece besteira a gente fala ah mas vai falar que não desde a primeira infância a gente fala isso olha não é para criança isso tem efeito e não sou eu que estou falando não é da minha cabeça é evidência científica e hoje os principais programas escolares de prevenção não são os mais efetivos eu estou falando de não é gostar ou não gostar é de efetividade o que realmente funciona são os programas de habilidades parentais então quando você trabalha com o pai para os pais colocarem limites a gente publicou essa semana no European Journal of Child and Adolescent Psychiatry um estudo mostrando que o monitoramento parental das atividades do adolescente é o principal preditor de não uso de drogas 21 meses depois do nosso baseline então acompanhamento de 21 meses o monitoramento ele é mais importante do que inclusive a responsividade que é você dar respostas e estar ali presente o fato de você saber onde ele está com quem ele está levar e buscar isso faz muita diferença então habilidade parental ela é fundamental mesmo você ouvindo do aluno eu sou mãe de adolescente dizendo não mas fulano mas o pai não diz nada não mas o pai deixa então mas o pai não tem que deixar esse é o ponto porque a maior parte deles essa que é a questão você tem que dizer não o seu pai pensa assim você tem que posicionar e as escolas tem que fazer o que elas tem feito diversas escolas em São Paulo elas tem criado o grupo de pais os pais são um coletivo protetor então esses pais eles acordam entre si que nas festas de 15 anos daquela escola não vai ter álcool então há um acordo de pais é importante que as escolas façam isso tá pergunta eu ia colocar aqui tem duas participações via internet mas podem por favor vamos dar prioridade para quem está aqui também fala André pode falar André pode falar alguma coisa antes da pergunta o time de saúde escolar que está previsto dentro do projeto tem justamente essa lógica porque você tem inclusive delegar responsabilidades porque outra coisa que a gente não pode esquecer que a gente está falando de 5.572 municípios mil Brasils num Brasil cabe não sei quantas escostas aqui então algumas coisas não são extrapoláveis aliás eu acho que muitas coisas existem especificidades que elas precisam ser respeitadas então existe caso a caso como vai funcionar na mapada de um jeito no norte aqui de outro então isso tem que também ser considerado e outra coisa não existe não existem ações isoladas elas precisam ser conjuntas e ter continuidade porque a preocupação o que a gente a gente está considerando nesse projeto basicamente também é massa crítica aliás que extrapola não só esse projeto qualquer ação governamental de parceria acadêmica científica tecnológica você tem que agregar então às vezes assim por força de lei não adianta não vai adiantar por força só plenamente de lei vamos fazer vamos fazer então aí começa a história assim o relatório do relatório do relatório porque falaram assim então ações mais práticas elas têm até que desconsiderar até titularidades partidos efetivamente sem demagogia sem nada ou realmente a ciência ela chega na ponta ela precisa atuar mais na ponta porque sem isso essas dificuldades por exemplo esse conhecimento fica essa coisa do realmente fake news fake videos fake tudo hoje você faz fake até fotomontagem gente então é muito preocupante tudo isso então realmente a ciência o que a gente está falando a gente está falando não é de democratizar a ciência não é da popularização da ciência e isso está sendo um 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 chamado um chamamento na verdade mundial por isso todo mundo o cientista está louco problemas no orçamento porque tem a ver com essa com essa com a questão da distância da ciência inalcançável aquela aquela figura do cientista inalcançável isso não existe mais inclusive muito pelo contrário porque não há tempo as diferenças elas são gritantes nós aqui particularmente nesse país por conta de incessantes mudanças e alterações dificuldades socioeconômicas aliás de ordem política a gente fica inicia um projeto um programa para não há avaliação não quero saber eu estou dizendo isso porque eu tive a oportunidade de atuar em grandes projetos pegando doi a pó que eu chui entendeu então assim só para só para a gente acabar o que é que acontece está sendo discutido ainda todo esse plano na educação a coisa está perdida na saúde em 10 nos últimos 10 anos teve 13 ministros de saúde então o que a gente está falando aqui vai muito além essa consciência é que vai ajudar a fazer toda essa prevenção eu não adianto fazer por força de lei um dispositivo aqui e aqui e acolá não se você não fornecer informação crível e ações práticas e outra linguagem e tem que ter uma linguagem tem que adequar linguagens porque se não você não alcança você não tem o que a gente adesão e audiência porque hoje qualquer parceria qualquer coisa você vai falar quanto você tem de audiência porque é isso que interessa hoje a revolução a gente já está inclusive porque esse modelo inclusive nosso educacional da década de 50 americana isso tudo a gente tem que tirar tem que se livrar disso tudo e caminhar o que é mais ideal é que vamos aí sim realmente sem demagogia nenhuma unir conhecimentos e expertises independentemente de qual instituição se eu sou da USP se eu sou da Unifesp se eu sou do sei da onde não interessa é o conhecimento que está em jogo é exatamente futuro presente futuro realmente o futuro como diz o pai de Barros que ele é economista chefe do Instituto Ernston Senna ele falou sobre o prisma educacional que o adolescente está no limbo então esse que é o ponto eu acho que o que ela está dizendo tudo isso que estão dizendo tem a ver com dentro do ambiente escolar que é o lugar onde a criança ou o adolescente faça a maior parte da vida dele no tempo você tem que ir ali e dar uma blindada de alguma forma e com muito cuidado porque ela tem razão porque ela falou de ações vamos lá vamos botar lá um hashtag legal e aí você vai ver o conteúdo e fala gente eles fizeram isso para fazer uma dissertação de tese de mestrado e depois eles vão aproveitar para usar para outra coisa mas não atinge o público não atinge e não é eficaz então muito obrigada era isso que eu queria dizer obrigada temos mais uma pergunta vamos acelerar que a gente está caminhando para as últimas perguntas boa tarde meu nome é Felipe eu sou orientador pedagógico e eu trabalho com ensino profissionalizante foi como a nossa amiga aqui comentou esse negócio de falar para o jovem que não pode porque é ruim pelo menos eu vejo em sala que isso não funciona eles acabam se interessando um pouco mais eu sou estudante de neurociência para a Unifesp no campus Baixada Santista quando eu levo informações científicas e peço para eles analisarem então isso desperta um pouco mais de interesse queria perguntar para a professora Zila se existe alguma pesquisa informando que quando esse jovem ganha autonomia financeira que é no meu caso eles acabam se envolvendo um pouco mais eu acredito que sim com as drogas lá nós também trabalhamos com as famílias então nós fazemos isso com as famílias a conscientização o grupo familiar porém eu acredito que quando eles ganham o primeiro emprego e acabam tendo essa autonomia financeira e por vamos dizer assim o álcool ser muito barato eles ganham o salário mínimo mas eles acabam comprando tem alguma pesquisa alguma informação sobre isso professora? sim tem pesquisa nos dois sentidos na verdade um em que existe uma redução do consumo em fases de transição então quando por exemplo um adolescente um jovem desculpa que está na faculdade ele consegue o emprego ele vinha bebendo bebendo ele reduz o consumo por conta do emprego então para se virar melhor no emprego porém existe uma evidência contrária no sentido de quanto mais rico o jovem maior a chance de ele realmente se intoxicar de praticar o binde no Brasil tá? então os jovens quanto mais condição ele vai crescendo conforme cresce a renda dele mais ele se intoxica então existem essas duas evidências elas não foram análises feitas de maneira conjunta mas eu consigo então te dar evidência para os dois sentidos tá? vamos aproveitar vamos falar um pouquinho sobre cigarro eletrônico tem uma perguntinha que é como é é completamente livre a compra não tem acompanhamento nenhum compra quem quer a hora que quer quando bem entende e associada a isso tem gente que usa isso para controle para aquele para controle de redução do uso de tabaco então são dois usos diferentes eu queria que a professora falasse um pouco sobre isso é então como eu disse na apresentação ele foi inicialmente desenvolvido como uma uma ação de substituir o uso do cigarro integral né mas aí começou a ser usado pelos adolescentes que ainda não fumam esse é o grande problema como eu mostrei para vocês aqui no Brasil ele é proibido eu também falei em 2009 a Anvisa proibiu e até agora não foi liberado mas a gente tem visto o uso absurdo desses produtos pelos jovens em especial pelos jovens então como ele é proibido como ele é comprado eu não tenho essa informação né eu tive agora na internet dá para comprar se eu chamar aqui entrar no e nas lojas aqui no mercado livre chega um entregador aqui daqui a pouco com o pod de Ju e vale denunciar vale denunciar deixa eu só já dar mais uma informação eu tive na Anvisa para regulamentar o meu estudo experimental em redução de danos que é essa outra perspectiva de uso desses cigarros e o pessoal da polícia federal disse que aprende demais o que vem de nos aeroportos e entrada no Brasil porque eles tem muito mas aqui tem muito como vocês mesmos disse até eu queria fazer essa pergunta para o senador senador uma dúvida senador eu até gostaria muito de compartilhar com o senhor o cigarro eletrônico ele é proibido se ele é proibido a polícia pode coibir o uso né então esses aparatos eles não são baratos eles custam coisa de 300 reais então não seria o caso da polícia pegar esse material tirar do indivíduo e destruir porque eu fico pensando o jovem que está usando a polícia chega e tira a gente vê aqui na universidade usando em vários lugares tira ele não vai querer comprar novamente se ele tem o risco de ser novamente retirado então é uma dúvida que eu tenho por que a polícia não atua num produto que é proibido outro dia eu tive uma festa na minha casa do meu filho e aí tinha alguns amigos dele usando me incomodou demais que ele tivesse um produto proibido usando dentro da minha casa e aí depois conversei com o meu filho e falei não quero mais que essas pessoas usem isso dentro da minha casa e eu acho que a gente tem que fazer a gente não quer que seja usada dentro do meu país e a gente pode denunciar se souber de lugar que vende enfim esse tipo de ação resolve não sei sim claro pode fazer uma denúncia com qualquer outra se é proibido é um crime mas a gente não tem que fazer denúncia a polícia está na rua vendo ele só que é uma coisa nova é proibido mas no código penal eu posso afirmar o que é que tem eu vou levantar tudo me comprometo pra que a gente possa saber qual é a punibilidade nesse crime eu acho que é tirar de circulação tirar da pessoa que está portando alguma coisa que é proibida sim mas isso aí também é muito complicado você sabe que a maconha é proibida tem muita gente que porta também fuma mas se pegar tem que ser retirado sim mas se pegar é o que nós queremos se pegar que seja atribuído o crime então eu me comprometo com a senhora de ver isso até mesmo porque tem muita gente fumando maconha no cigarro eletrônico que é gravíssimo e outras coisas muito piores e só finalizando a aplicação do cigarro eletrônico como redução de dano desses positivos de redução de dano existem trabalhos que mostram que ele é benéfico e outros que mostram que não é benéfico mas como é recente ainda a gente precisa de mais dados pra realmente poder analisar se a gente pode substituir como redução de danos mas a melhor redução de danos é parar de fumar olha nós temos duas perguntas uma lá uma aqui e mais uma três por favor só um adendozinho aqui no caso do Juul cada pod nos Estados Unidos custa 4 dólares aqui um packzinho com 4 é vendido a 200 reais então é 50 reais cada pack esse é o preço médio mas não é barato e aí você pode colocar outras substâncias ali enfim como já foi dito mas é interessante que eu tenho alguns pacientes que saem da balada e acabou na balada e na porta tem um sujeito vendendo ali vários potes a 120 reais é claro que aí vai depender do poder aquisitivo mas o que eu quero colocar aqui é o poder da nicotina porque ele fala assim eu pedi do meu amigo dinheiro que eu não tinha isso e aquilo porque os preços podem ir às alturas realmente mas por essa por essa avidez adição e aí depende obviamente de cada organismo ele até chega a pagar pela fissura e dar nicotina vamos lá próxima pergunta mais uma aqui e uma ali ao fundo temos mais três boa tarde eu primeiro queria elogiar a iniciativa acho super importante eu estou aqui como mãe e também uma pessoa próxima da comunidade escolar onde as minhas filhas estudam e é a partir dessa perspectiva que eu queria falar primeiro também queria perguntar se esse projeto do Porto Seguro tem algum algum jeito da gente ter acesso da gente conhecer porque eu acho que é bacana para a gente trazer para as escolas então eu sou essa pessoa que participo de um coletivo e a gente pensa as questões que são importantes para a comunidade para discutir com a escola e ver como é que a gente pode colocar ideias em prática aí eu queria colocar uma questão que eu acho que também é desse universo não sei quanto que isso é muito particular mas é um dilema que eu acho que vale a pena a gente pensar com a propriedade que vocês têm foi um episódio que uma mãe trouxe de uma filha que ia fazer 18 anos então ela estava atingindo a maioridade portanto o álcool daí passa a ser permitido porém os convidados da festa do aniversário dela eram jovens ainda com 17 anos você estava falando de uma questão da sua casa então ali aquela mãe entendeu que na casa dela como é uma questão legal ela não concordava que tivesse álcool dentro de casa aí considerando o que foi falado aqui também é uma questão que eu concordo da responsabilidade da conscientização da informação e da escolha a partir disso o que seria mais interessante aquela mãe manter a posição de que aquela família de que eles não concordam com o álcool embora a menina esteja fazendo 18 anos mas é uma questão que para as outras famílias pode não ser válido e virar um problema e também do ponto de vista legal ou a gente também sabendo que numa situação como essa os jovens vão subvertir eles subvertem as coisas que estão estabelecidas então muito provavelmente vão fazer um esquenta antes aí a qualidade da bebida pode ser pior tem todos esses riscos que vocês estão falando e daí nessa subversão eles vão também extrapolar o limite que a gente está estabelecendo seria melhor então a gente trazer uma reflexão crítica e permitir para driblar essa subversão que acaba sendo mais nociva para a saúde daqueles jovens ou como é que vocês pensam esse contexto olha eu vou te responder do ponto de vista de legislação hoje o estatuto da criança e do adolescente desde 2015 ele pune com privação de liberdade qualquer maior de idade que disponibilize ou facilite o acesso ou venda ou dê qualquer coisa de álcool para os adolescentes ou seja se está acontecendo na minha casa e eu sei que tem um adolescente de 16 anos lá se alguma mãe denunciar eu posso ser presa então assim tem esse lado legal também que é um risco e aí tem que ter uma conversa com essa adolescente de 18 anos no sentido de que olha se houver denúncia do vizinho e a polícia baixar aqui eu vou para a delegacia então tem esse lado que vai além de a gente discutir questão de fisiologia ou de farmacologia ou de tudo isso enfim pergunta posso só falar do porto seguro por favor então nosso projeto ainda não está disponibilizado online mas a gente tem esse projeto feito e a gente é só replicar depois é só complementar um pouquinho eu acho que concordo com a Zila mas eu acho que é importante seria uma ocasião muito interessante para questionar realmente na nossa sociedade o álcool ele é muito visto como poxa eu preciso do álcool dentro da minha festa para minha festa ser legal o quanto que está associado o álcool a uma questão de diversão ao prazer e eu acho que com jovens a gente precisa se ensinar que ele não precisa do álcool para se divertir a festa não precisa ter o álcool para existir para ser legal então eu acho que seria uma ocasião interessante de trazer isso também para refletir qual que é o papel do álcool para esse jovem que está completando 18 anos e qual que seria o papel que teria na vida dos outros amigos eu tenho até um caso prático também não é com 18 mas com 15 um desses pais que se acha não vou ser legal com meu filho e tal o filho pediu para fazer o esquenta em casa e o pai comprou então uma latinha de school beats para cada amigo que vinha antes da festa de 15 anos que eles iam posteriormente então uma só eram 10 amigos 10 latinhas e esse pai ofereceu e sabia que tinha álcool mas que não ia fazer ninguém ia passar do ponto com uma lata bom o que aconteceu dois desses garotos antes de irem para a casa do fulano tomaram meia garrafa de vodka sem os pais obviamente saberem quando ele chegou na casa desse garoto ele tomou lá a meia latinha dele que tinha disponível e entrou como alcoólico e o pai teve que avisar o pai do garoto olha seu filho está passando mal aqui na minha casa vou levá-lo para o hospital é melhor você ir para onde você prefere e o pai do garoto perguntou mas você serviu alguma bebida alcoólica para o meu filho na sua casa e o pai falou é servi mas só eu servi aqui bom imagina depois a confusão claro que os pais não estão essa história da meia garrafa de vodka veio depois mas imagina a confusão que não deu então é assim é lei não dá para você é proibido não dá para você ser reconhecido Oi meu nome é Luciana também vim como mãe e a minha grande pergunta é assim do ponto de vista da legislação tem muitas coisas que acontecem em muitas escolas com a adolescência são aquelas viagens de formatura que todo mundo sabe são as festas que todo mundo sabe os meus filhos ainda não entraram na adolescência então estou me preparando porque inclusive RG falso nas escolas falso mas original que vem do Poupa Tempo e que os pais juízes procuradores falando de escola alto padrão concordam e fazem para os filhos então é uma questão cultural que a gente tem que mudar a cabeça eu sou casada com estrangeiro então para mim pesa mais ainda porque estou ouvindo ele o tempo todo mas é uma questão de lei também de uma coisa que tem que vir lá de cima são projetos importantes mas cadê a fiscalização é um problema geral no Brasil no momento mas eu acho que são questões que todo mundo sabe que está acontecendo por que que não entram naquela balada que todo mundo sabe não vão naquela festa em Florianópolis e não pegam aqueles meninos que estão consumindo tudo por que? Alguém? Não tem resposta não assim é isso a gente tem a legislação a gente não tem a fiscalização nas baladas aqui em São Paulo é isso o que a gente vê os pais levando os filhos de 12, 13 anos com a RG falsa e os pais deixam na porta da balada o adolescente sai depois totalmente embriagado dali o pai está na porta pegando e é menor de idade claramente mas entra com a RG falsa então tem tem uma necessidade ali de fiscalização mas também de conscientização de awareness da sociedade para assim mostrando que isso é totalmente inadequado as meninas os meninos também se expõem a riscos gigantescos de abuso nesses estabelecimentos a gente inclusive identificou e os pais ok e tudo bem é a questão assim não é não não é não não tem meio não nem não é assim não é não então a gente tem que começar a entender que tem limite o limite aquele é uma linha vermelha que não tem que ser transpassada como sociedade como legislação como pai e mãe e o filho tem que ser educado entendendo que não é não a gente faz assim em casa então é não é não e eu faço uma lavagem cerebral contra a droga e contra álcool desde que saíram do útero que nem ele falou aqui e nem casa nem tem refrigerante casa não entra refrigerante as crianças hoje não conhecem gosto de refrigerante com 11, 10 e 9 nunca aprovaram que é outra coisa que a gente tem que fazer no debate também é outra porcaria que a gente tem que combater também claramente aqui ainda mais se for esses aí sem então tem questões que o país tem que o Brasil tem que amadurecer como sociedade global não dá pra você dizer que falta isso falta muita coisa mas a gente tem que se unir que nós estamos fazendo aqui achar uma resposta trabalhar em conjunto não tem outra solução não vai ser fácil porque o que eu percebo também ninguém é que é contra a indústria claro que a indústria tem que ganhar dinheiro gerar imposto mas as indústrias em geral elas buscam mecanismos de ganhar dinheiro então ela vai achar agora o que a gente está vendo um grande movimento da indústria da maconha pra criar um milhão de produtos que a gente não sabe ainda o que vai acontecer e tem muitos bilhões de dólares investidos e a perspectiva de lucro com a indústria da maconha não só a maconha recreacional que querem descriminalizar a torta direito sem nenhum tipo de critério mas produtos desde óleo de maconha camisinha de THC até roupa etc e tal ou seja isso é um mercado que no Canadá vai gerar 30 bilhões de dólares nos próximos 5 anos 200 bilhões de dólares até 2030 nos Estados Unidos 500 bilhões de dólares nos próximos 20 30 anos e no Brasil como esta conversa são 4 a 10 bilhões de reais pra gerar no primeiro ano que isso for legalizado ou seja tem muita gente por trás nem querendo nada de mal mas querendo que o negócio seja colocado como uma indústria nossa obrigação como cientista é colocar limites que os legisladores tem que colocar então a gente vai ter que se posicionar se deixar o negócio solto a indústria vai tomar conta inclusive tem uma participação que chegou pela internet há muito tempo perdoe-me não sei se ela está acompanhando ainda a Lidiane de Moraes ela faz várias críticas sobre uso recreativo versus uso medicinal e ela diz olha tem muita gente que precisa para tratamento de convulsão de câncer traz benefícios então como é que vai se separar uma coisa da outra eu estou acrescentando isso a pergunta dela porque ela faz muitas críticas não concorda que largar o vício da maconha é mais difícil que o da cocaína ela faz várias críticas talvez até desconfie de alguns dados científicos mas o que ela quer dizer é o seguinte como garantir tem gente que precisa do uso medicinal então passo para o senador as pessoas que precisam atualmente elas estão conseguindo na justiça então entra com o mandato de segurança ali a justiça federal tem uma jurisprudência já que garante isso o que nós estamos trabalhando eu sou radicalmente contra o uso recreativo da maconha de qualquer outra droga ilícita mas eu sou a favor de que se ache o mecanismo que a gente falou aqui o mecanismo de produzir de que o governo brasileiro possa produzir aí nós falamos da Embrapa e aí os institutos as universidades que tem condições de separar esse canabidiol para tornar para tornar essa droga uma droga lícita para quem precisa para ser um medicamento porque é a diferença dali do remédio para o veneno o que eu só queria dizer assim eu coloquei na apresentação minha que a gente tem o delta 9 tetraidocannabidiol que é o princípio psicoativo que ela varia de 12 até 20 algumas vezes 30% da planta canabis ativa fêmea e você tem os outros endocannabinoides que é o canabinol e o canabidiol que chegam no máximo entre 0,3 até 0,5 até no máximo 1% do princípio ativo da planta canabis ativa ou seja você tem 3 produtos 1 ou mais evidentemente são 489 produtos dentro da maconha mas você tem os psicoativos que são psicotrópicos você tem 2 produtos que são utilizados como medicinal você tem também indicações do THC para uso medicinal caso mais sérios ou seja é preciso que se faça uma regulamentação muito séria de quem pode prescrever e quem pode utilizar e aonde vai ser produzido eu acho que o país pela dimensão do Brasil ele tem que ser independente da importação de insumos de outros países então a gente pode produzir o nosso próprio uso dos endocannabinoides de uso medicinal quer dizer ter controle da produção até a destinação nossa proposta para evitar esse debate pode produzir não pode produzir quem produz quem não produz a fábrica vai produzir para ele mesmo fazer ou não nós viemos com uma proposta hoje inovadora de utilizar uma empresa pública de altíssimo nível de altíssima que faz só coisa séria que todo mundo respeita que é Embrapa e tentar daí um começo para o Brasil a segunda coisa que eu coloco como coisa pessoal minha na minha opinião não deve ser liberado o consumo recreativo de maconha para uso medicinal por meio da queima da planta ou seja fumar se ele quer uso medicinal ele compra o óleo ele passa o óleo que absorve na hora o outro mecanismo de ação mas que não seja a queima do cigarro a queima do extrato da planta porque isso vai além de aumentar a base nos adolescentes que a gente está querendo evitar isso não tem controle o outro cheira do lado você estimula o consumo do próprio então isso perde o controle e é ilusório achar esqueçam o que é o achismo aqui e esqueçam a questão de o que eu acho que o politicamente correto é incorreto não é não a gente tem que colocar como sociedade o limite que nós estamos como painel de cientistas tentando colocar nós vamos defender essa posição e a gente tem a impressão que para o Brasil vai ser mais benéfico acho que vamos para a última questão né e aí depois o professor encerra faz as considerações finais vamos lá boa tarde a todos meu nome é Tatiana sou estudante de enfermagem eu tenho uma pergunta para a Elaine que ela falou sobre a maconha e a saúde da mulher mais alto querida desculpa eu tenho uma pergunta para a Elaine que ela falou sobre a maconha e a saúde da mulher ela colocou que a maconha é um desregulador hormonal e eu queria saber se existe algum estudo ou até mesmo a colocação dela em relação da eficácia do método contraceptivo e uma garota que faz o uso da maconha também faz o uso do anticoncepcional se existe algum estudo ou a sua própria colocação em relação a isso você quer saber em relação a interação entre as duas coisas quando eu digo desregulador endócrino eu estou querendo dizer que é uma substância que interfere na ação do hormônio endógeno né então se você em teoria se você usa um anticoncepcional que seja que cujo estrógeno seja igual a molécula do estrógeno seja igual ao produzido endógenamente se você usa a maconha teoricamente você está competindo com o receptor sim tá então não existe estudo em relação a isso que eu conheça da interação se a maconha atrapalha o receptor do estrógeno mas ela atua especialmente isso esses receptores eles estão lá no útero em relação aos hormônios ela atua principalmente na inibindo a produção central que estimula os ovários então no caso da 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 pílula anticoncepcional esses hormônios já estão suprimidos então a interferência seria na ação periférica e não na na produção muito bem nós estamos encerrando o nosso evento não é professor vamos é pessoal seis e seis e dez foi muito produtivo sem dúvida alguma bom eu vou eu quero então em nome do IA em nome da Andro Science agradecer a presença que todos estão presentes todos que estão pela internet todos que vão assistir pela internet vai ficar disponível no site do IA USP ponto BR barra Midiatec Midiateca ótimo Midiateca vai estar disponível para quem quiser assistir no futuro e eu estou muito feliz porque foi muito produtivo e daqui vai nascer uma interação entre a academia a ciência e o poder legislativo eu convido os participantes dessa mesa a nós nos reunirmos aqui no IA para discutir a proposta do senador Lucas Barreto e do Davi Alcolumbre que a gente possa interagir no comitê de saúde do Senado Federal e fazer alguma coisa séria em relação a isso que se desencadeie em legislação e eventualmente também obviamente em educação para os pais e para as crianças em idade escolar muito obrigado a todos o professor Paulo Saldiva não está presente mas ele está presente ele tem certeza que ele vai nos ouvir daqui a pouco e as palavras dele foram que agradecer a todos os presentes muito obrigado e tenha uma boa tarde obrigado a todos Obrigado Obrigado